Receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a presidência a deputada Beatriz Serqueira, autor... É Bela? Ninguém. Para quem eu passo a presidência, gente? Você vai sair? Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para conduzir a audiência. A autoria da audiência é da deputada Bia, gente, mas obrigada pela gentileza, Bia. Obrigada também, Andréia, saudar todas as pessoas presentes para essa audiência pública tão importante. Já vou ocupar a mesa, mas eu ia sugerir até que a mesa ficasse, de fato, não sei se você prefere aqui em cima ou embaixo, Bia, algumas pessoas subirem, outras irem embaixo, vocês que sabem. Tá, tá bom, tá bom. Mas eu vou dar um aplauso que ele merece, né, gente? Demais! Remotamente, acompanhando essa audiência pública, também a convidada Eliane Dias Evangelista, cofundadora da Rede Afro LGBT de Minas Gerais e coordenadora da Rede Afro LGBT Nacional. Salve, Eli! Também convidamos para compor a mesa a Dalsira Pereira Ferrão, psicóloga, militante do Coletivo de Mulheres Bissexuais, Lésbicas, Trans e Cis, Coletivo Biu. Soraya Menezes, ex-diretora da Associação de Lésbicas de Minas Gerais. E Eterna, né, gente? Soraya Menezes. Também, ainda para compor aqui em cima, Raquel Almeida, aposentada da Associação de Lésbicas de Minas Gerais, também da LEM. Você prefere ficar aí ou subir? Tá bem aí? Então tá. Cristal Silves, rainha de Carnaval de Belo Horizonte. E Mother the House of Barracudas. Evandro Nunes, consultor pedagógico da Coordenação Estadual da Rede Afro LGBT de Minas Gerais. Sabrina Moreira Santos, militante do Levante Popular da Juventude e vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Bárbara Ravena, martiniano de Assis, presidente da União Brasileira de Mulheres. Salve! Igor Felipe Félix da Silva, membro da Comissão Executiva da União da Juventude Socialista de Minas Gerais. A maçonita Ágata de Oliveira Silva, produtora e gestora cultural, confundadora do Nutrilhar. Vanessa de Souza Pereira, presidente do coletivo LGBT de Santa Luzia e coordenadora estadual da Rede Afro LGBT. Vou pegar outro microfone, gente. Obrigada. Macota Kizandembo, diretora da Diretoria de Políticas de Reparação da Promoção da Igualdade Racial da PBH e presidenta do Fórum Intergovernamental de Gestores Municipais da Promoção da Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais. Tiago Santos Lima, coordenador... Está ruim o trem, sou? Do som? Está dando um... É, um som de abelhinha. Está dando um trem. Tiago Santos Lima, coordenadora estadual da Rede Afro LGBT. Obrigada. Ana Carolina Silva Vasconcelos, membro da Direção Nacional do Movimento Brasil Popular. Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região. Valéria Costa Pacheco, psicóloga do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Sebastião da Silva Maria, diretor executivo da Secretaria de Administração e Finanças da CUT e Sindicato dos Bancários de BH e Região. Salve, companheiro. Também registro a presença da aluna da Silva, vereadora de Pompel. Venha para cá dentro, ainda tem cadeira, vem cá. E registro também a presença da Joseli Rosa, presidenta municipal do PSOL BH. Faço a palavra para a saudação inicial da autora do requerimento, deputada Beatriz Serqueira. Gente, boa tarde. Nós vamos tentar de novo, não é? Boa tarde. Boa tarde. Até porque nós estamos precisando desse boa tarde aqui dentro da Assembleia Legislativa. Pelo menos nós que estamos aqui, nós três, mas a presidenta da comissão, que estava conosco até agora há pouco, nós precisamos muito desse boa tarde. Eu acho fundamental, Bela, e recusei a gentileza da presidência dessa reunião, porque você é articuladora da frente parlamentar, em defesa da pauta da população LGBTQIA+. Nós assinamos, mas você fez esse importante lançamento em 2023. Então, é muito significativo e muito representativo que essa audiência seja presidida por você. E eu quero dizer que essa é uma forma de nós contribuirmos, primeiro, com a parada que vai acontecer no sábado. Quando nós nos reunimos, eu pensava como a gente pode contribuir para que essa parada seja tudo o que ela precisa ser. Da ocupação da rua, com os corpos, com as palavras de ordem, com a beleza, com as denúncias necessárias. Então, a nossa forma de contribuir foi ocupar espaço. E aí surgiu a ideia dessa audiência na semana em que acontece, que é no sábado, a partir das 14 horas. Então, a melhor forma é ocupar espaço. E é o que a gente está fazendo com essa audiência. E a outra forma também é a gente homenagear pessoas que contribuíram de forma bem estruturante para a realização dessa parada. Então, essa é uma audiência integralmente articulada e organizada e proposta pelo movimento. Então, eu só fui uma autora do requerimento, daquilo protagonizado por vocês. Então, acho que essa audiência a gente vai ocupar esse espaço. Eu peço desculpas, porque esse formato desse plenário é um formato que nos separa um pouco fisicamente. Eu peço desculpas, mas só nos separa fisicamente. Nós estamos aqui bem fortalecidas por essa pauta tão importante e tão necessária. E é uma pauta em que o nosso mandato se soma, o nosso mandato vai aprendendo, porque acho que também esse é o meu lugar de aprendizagem, de escuta e de construção coletiva. A gente não precisa achar que a gente tem que ter uma fala e um protagonismo que não é do nosso lugar. A gente precisa ter a consciência de que a gente está se somando a uma luta que é muito maior e que tem seus protagonistas e suas protagonistas. Então, é uma forma do nosso mandato muito humildemente contribuir com essa luta, que é gigantesca. Então, quero agradecer, porque nós estamos aqui com três deputadas, que a gente está sempre se encontrando nas mesmas lutas, nas mesmas pautas, nos mesmos enfrentamentos e nas mesmas celebrações. Porque eu acho que essa capacidade de celebrar também é importante. Então, todas as pessoas que estão aqui vão nos contar e vão nos dizer um pouco dessa luta, e nós faremos as homenagens de acordo com o que o movimento construiu e nos indicou. Então, eu quero dizer da alegria de que a Assembleia Legislativa esteja hoje, mais uma vez, sendo ocupada por todas as pessoas que estão aqui, com suas vozes, com seus corpos, com sua vida, com suas trajetórias e com as lutas que precisam ser feitas. Então, é uma breve saudação, para que a gente possa ter essa tarde de celebração e também de denúncia, de fala, de tudo que seja necessário. E como forma de a gente fortalecer essa importante primeira parada que vai acontecer no próximo sábado, já a partir das 14 horas, os organizadores falarão para a gente e vão nos dizer dessa importante participação. Só as minhas considerações, presidente, agradecendo a sua presença, assim como da deputada Ana Paula Siqueira, para que nós tenhamos uma importante, belíssima audiência, assim como as homenagens que serão prestadas daqui a pouquinho. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Beatriz, eu te parabenizo pela proposição dessa audiência pública. Nós também estamos em diálogo com o movimento para contribuir de diversas formas que o mandato pode ter, mas a proposição da homenagem e da audiência pública foi, de fato, muito importante. E dizer que ela está transmitida ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. A parada ainda não aconteceu a primeira parada, mas ela já está divulgada para toda Minas Gerais. É isso aí. Passar agora para as considerações iniciais da deputada Ana Paula Siqueira. Gente, boa tarde. Todas as pessoas aqui presentes, todas as que estão nos acompanhando pelos diversos canais de comunicação da Assembleia em todo o estado de Minas Gerais, em todo o mundo, queria iniciar aqui saudando a nossa presidenta da comissão, deputada Bela Gonçalves, e parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa desta importantíssima audiência, que vai trazer para nós não só o conhecimento, a informação do trabalho que vocês desenvolveram para que a parada pudesse acontecer no próximo sábado, mas também convocar mais pessoas e soltar aquele grito que a gente tem na nossa garganta, com tantos retrocessos ainda, a gente percebe, tanta falta de política pública e tanta necessidade de buscar pelo respeito a cada uma e a cada um de nós. Então, quero também parabenizar os organizadores pela atividade, dizer que o tema da primeira parada é muito relevante. Primeira parada é negra LGBT, com o tema do Eirê ao Ancestral pela Vida das Juventudes Negras. Gente, parabéns, Redobrado. Precisamos cuidar da vida da nossa juventude negra. Precisamos cuidar da vida da nossa juventude negra em todos os espaços, da periferia ou das periferias às zonas rurais, onde também há uma grande discriminação, uma crescente do número de violências, incidências sobre essas pessoas, e nós precisamos falar sobre isso e cuidar disso, através das políticas públicas, mas, sobretudo, de mãos dadas, porque esse é um caminho, é uma realidade de vida muito dura, especialmente para quem vivencia, para quem sabe o que é. O que é não poder ter o direito de ir e vir? Ah, não, mas não existe isso no Brasil. Mas anda nas comunidades e vê se podemos andar livremente, ir e vir. Então, queria parabenizar, deixar para vocês aqui o nosso mandato à disposição para fortalecer nessa luta com vocês. acho que é extremamente relevante e dizer também, aproveitar essa oportunidade para fazer um convite. Nós estamos, a bancada das deputadas negras aqui da casa, deputada Macaé, deputada Leninha, eu, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, trabalhando a formatação do Estatuto da Igualdade Racial, que o Estado de Minas Gerais ainda não tem. Então, no ano passado, nós fizemos uma primeira reunião, foi um seminário, e apresentamos um projeto de lei para a criação do Estatuto. Agora, nós estamos fazendo encontros regionais, vamos percorrer várias regionais do Estado de Minas Gerais, para escutar a nossa população, complementos e fortalecimentos dentro desse texto já proposto para o Estatuto. É um texto que está em aberto, todos e todas podem participar, fiquem à vontade. É um texto que precisa ter um olhar diverso sobre ele. E a primeira reunião regional vai acontecer aqui em Belo Horizonte, vai ser no dia 28 de maio, é semana que vem, não é, gente? Terça-feira que vem, aqui na Assembleia, a partir das 9 horas da manhã. Então, quem aqui puder participar, seja presencialmente, seja acompanhando virtualmente, quiser convidar outras pessoas para estarem aqui conosco, nós estaremos de braços abertos recebendo, porque nós pretendemos, depois de rodar o Estado de Minas Gerais, culminar com o fechamento desse texto, ainda no mês de novembro, que é um mês muito relevante também para as nossas lutas. Então, vamos percorrer ao longo desse resto de semestre, mas com a perspectiva de culminar com a entrega desse texto, desse projeto de lei para a votação em penado no mês de novembro. E eu queria muito poder encontrar com vocês nesses encontros. Depois, a gente encaminha todas as cidades, são muitas cidades, e aí quem puder participar, envolver os movimentos, e vocês trazerem também a experiência da parada para dentro dessa questão do estatuto, acho que vai ser também muito legal. Então, é isso, boa audiência para vocês, boa reunião, parabéns a todas e todos aqui presentes. E é isso, gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades, e depois que a gente entra, a gente tem que ficar. E o que eu sinto tendo vocês aqui é o quão importante foi a eleição de 2018, que trouxe pela primeira vez na história de Minas Gerais mulheres negras para ocupar esse espaço. Parabéns a cada um e cada um de vocês. Obrigada, deputada Ana Paula. Como o tema é doerência ao ancestral, eu vou fazer também a minha saudação, falando aqui de dois ancestrais que estão em vida, só dizendo que eles vieram antes e pavimentaram caminhos, um deles, cada um de um lado aqui. Carlos Magno, querido, Soraya Menezes, também duas pessoas precursoras do movimento LGBT, que é IA+, no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Brasil, e também duas pessoas negras, Soraya e Carlinhos, que puxaram a primeira parada LGBT aqui de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, que hoje, compreendendo-se pessoas negras, fazem essa proposição da primeira parada negra LGBT. E aí dizer da importância da discussão dessa diferença e dessa diversidade. Por muitos diálogos, sempre com o movimento antirracista e com o movimento LGBT, a gente percebe que precisa haver o protagonismo negro dentro do movimento LGBT, porque não é igual. Sapatão branca e sapatão preta não é igual, bicha branca e bicha preta não é igual, trans branca e trans preta não é igual. São diferentes. São diferentes pautas políticas diferentes, prioridades diferentes, e um contexto de vida muito diferente também, que nos atravessa. E, como dizia Aldri Lorde, não são as nossas diferenças que vão nos dividir ou que nos dividem. É nossa incapacidade de reconhecer, aceitar e celebrar essas diferenças. Então, que venha essa diversidade ser celebrada e aqui discutida nessa comissão. Nesse fim de semana, nós fizemos, na Pedreira do Prado Lopes, uma caravana das periferias, junto com a Joseli, querida, que está aqui embaixo. Ela começou com uma gameada organizada pela própria comunidade e depois contou com a realização de um ballroom, falei certo? Um ballroom maravilhoso na quadra da Pedreira Prado Lopes, conjugando essa juventude negra, juventude LGBTQIA+, das periferias, que muitas vezes não encontram em outros espaços hegemônicos do movimento LGBT, espaços de resistência. São justamente essas pessoas que estão organizando, nas quebradas, nas periferias, em diversos lugares, estratégias de sobrevivência, estratégias de enfrentamento ao genocídio da juventude negra, que vai intercruzar questões de gênero, questões raciais, questões de classe. Então, parabenizar vocês pela realização dessa atividade, dizer que eu fico muito feliz e orgulhosa de estar hoje aqui ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa, orgulhosamente LGBT, e dizer que a nossa presença aqui, somada também à atividade de aliadas queridas, tem feito a diferença. No ano passado, nós aprovamos, enquanto lei, acho que foi o primeiro Estado que aprovou, enquanto lei, a garantia da gratuidade de retificação de nome e gênero nos cartórios de defesa civil. Uma iniciativa que eu tive, mas que foi abraçada pelo conjunto do nosso bloco, nós levamos e sustentamos ele caladinho, a gente teve um pacto coletivo de silêncio, os bolsonaristas não perceberam e passou. Vamos que vamos dizer dessa alegria, viu, gente? E parabenizar de novo a Bia pela realização dessa audiência pública. Estou contando a estratégia, não é, Bia? Mas é porque, enfim... Bom, a gente espera que eles não fiquem espertos. Não. A deputada Beatriz sugeriu que a gente fizesse a escuta aqui de dois organizadores da parada e depois esse momento das homenagens. E depois a continuidade da escuta. Então, chamar para fazer a primeira fala a Vanessa de Souza Pereira, presidente do coletivo LGBT de Santa Luzi, e coordenadora estadual da rede afro-LGBT. Tiago, primeiro? Então, Tiago Santos Lima, querido, coordenadora estadual da rede afro-LGBT. Um dos dois começa... Não, eu estava achando que você estava perguntando, eu não te contava. Como se fosse a questão de fazer a primeira fala, não é possível. É porque a gente fica nessa de... A gente fica nessa de ser muito democrática, porque a gente fica com medo de atravessar alguém sempre. Mas, em qualquer medida, gente, boa tarde, já quase noite, a todas, todos, e principalmente a todes. Nós estamos aqui nesse processo da organização da primeira parada negra LGBT de Belo Horizonte. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a primeira parada é do nosso município, mas que é um movimento internacional que se inicia ainda na década de 90. Então, é importante dizer que a nossa geração, inclusive as pessoas que estão organizando essa parada, são pessoas LGBTs e jovens, inclusive isso resume bem a motivação do nosso tema. Mas eu acho que é sempre importante dizer que nós não inventamos a roda, que em Belo Horizonte nós somos a geração que teve coragem e disposição para botar esse bloco na rua, mas que esse sonho não se inicia na gente. Então, é sempre importante a gente reverenciar as pessoas que vieram antes de nós e que, inclusive, é o que faz hoje nós estarmos aqui na Assembleia Legislativa. Porque, para além da realização dessa audiência pública, para fazer a divulgação desse ato que nós vamos levar na rua, e, aproveitando que as pessoas do interior estão nos assistindo, é na Praça Sérgio, a partir das 14 horas, fica o convite para todo mundo, mas, para além de a gente fazer a divulgação desse ato que nós vamos levar para a rua, nós estamos aqui também para dizer para a população mineira que nós somos um povo de muita luta, mas, principalmente, um povo que tem memória, um povo que respeita os seus mais velhos. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque, antes de nós, tiveram pessoas como Soraya Menezes, como Carlos Magno, como Eliane Dias, como Cristal Lopes, como Evandro Nunes, como Macota, como várias outras que construíram esse processo e que, para além de construir esse processo nas ruas, também nos construíram. Acho que, de certa medida, é importante dizer que, se essa geração nossa hoje está articulada para estar nesse espaço, foi porque, nas ruas, nas lutas e nos bares, nós nos encontramos e, através da oralidade, nós aprendemos a construir não só o movimento LGBT, mas também a tocar o debate técnico, que é importante a gente demarcar os nossos corpos nesse lugar, até mesmo para falar da capacidade que nós temos de ampliar a nossa representação dentro dessa Assembleia Legislativa. Então, dizer sobre a Parada Negra não é dizer, necessariamente, do que já existe hoje na nossa cidade, porque muitas pessoas ainda têm essa dúvida se a Parada Negra é um processo de crítica ou não a Parada Oficial. E acho que, de certa medida, é preciso ficar muito escurecido que esse processo não é um processo de crítica, não é um processo de racha, muito pelo contrário. É o movimento LGBT dizendo para o Estado de Minas Gerais que, hoje em dia, nós não aceitaremos mais um único espaço. Nós iremos realizar a Parada Oficial, nós iremos continuar organizando a Marcha Trans, esse ano ter a primeira caminhada LGBT também, que vai tomar as ruas, e, com certeza, nós, as pretas, que sempre fomos condicionadas a estar nas senzalas e nos quartos de empregada. Hoje, nós estamos dizendo que os bastidores, para nós, não nos servem mais apenas. A gente quer estar nos bastidores, organizando, mas nós estaremos também na rua, debatendo a política, colocando que não só a rede afro-LGBT, mas como os coletivos negros da nossa cidade, do Estado de Minas Gerais, têm capacidade técnica para colocar um movimento na rua, e, principalmente, capacidade de mobilização. Então, é por isso que nós estamos focando esse processo, para dizer sobre essa nossa memória. Memória daqueles que não esqueceram das chibatadas, memória daqueles que não esqueceram de ver uma mãe que é empregada dizendo que é quase da família. Nós não estamos aqui mais para ser quase da família. Nós queremos que as nossas famílias ocupem um espaço de poder. E é por isso que nós estamos organizando esse processo. Então, quando nós falamos do erê ao ancestral, nós queremos dizer que o povo negro tem o direito de ser criança, de ser jovem e de chegar na vida adulta de forma plena, com qualidade de vida, com acesso à educação, com saneamento básico, decente, sem racismo, inclusive ambiental, porque, inclusive, com todas as questões que estão acontecendo, nós vemos quem, de fato, sofre com os desastres ambientais, qual é a cor dessas pessoas, e, principalmente, demarcar a nossa identidade de gênero, a nossa sexualidade e a nossa cor, que não andam separados. É importante dizer sobre isso. Quando nós constroemos uma primeira parada negra, é exatamente para dizer sobre isso, que nós já estamos em todos os processos que existem na nossa cidade, mas que esses processos precisam, a cada dia a mais, serem considerados como pautas interseccionais que são. Então, aproveitando, inclusive, a oportunidade, obviamente que nós não podemos esquecer dos parceiros dessa casa, nós gostaríamos de agradecer, não sei se a Ofélia está aí ainda, mas nós gostaríamos de agradecer, especialmente, o gabinete da Macaé, o gabinete da Beatriz Serqueira, e o gabinete da Bela Gonçalves, que foram as três deputadas que mais acompanharam esse processo. E é importante nós dizer quem foram as deputadas que nos ajudaram nesse processo, porque nós temos interesse de ampliar esse apoio. E fica o convite para todas as outras parlamentares que nós conversamos, aqueles que nós não conversamos, alguns nós não conseguimos atribuir um apoio mais concreto, mas que fica o convite e a chamada de responsabilidade, de apoio institucional para a segunda edição, que vocês podem ter certeza que essa vai ser a primeira de muitas. Então, é isso, gente. Gostaria de agradecer também, especialmente, os companheiros do Celos MG, que veio construindo uma parceria muito próxima com a gente, inclusive garantindo, viabilizando muita coisa, nos ensinando muita coisa, porque, se nós estamos na primeira, já tem mais de 20 anos, que a gente tem uma parada oficial. E eu acho que dizer sobre esse apoio do Celos MG também é uma resposta para o Estado, é uma resposta para as pessoas que têm dúvida do objetivo desse ato, mas também é uma resposta para o movimento LGBT nacional, da necessidade que nós temos, nesse momento, de fazer uma unidade para o que de fato importa, que é de colocar o nosso povo na rua, disputar as eleições com as nossas pautas e eleger pessoas que realmente tenham compromisso com o nosso processo. E é isso, gente. Muito obrigado. E bora encher as ruas no próximo sábado. Bora! Valeu, Tiago. Agora vou passar para a Vanessa. Souza Pereira. Vanessa Alecrim. Alecrim, de alegria. Saudações, pretas, Saudações LGBTs a todos vocês. Queria muito agradecer a presença de todos, agradecer a deputada Beatriz Serqueira, que puxou essa audiência, agradecer essa Comissão de Direitos Humanos, a deputada Bela, que são pessoas que estão sempre na luta das nossas pautas. Dizer da importância da realização da nossa primeira Parada Negra, que é debater as nossas pautas de forma racializada, porque nós precisamos fazer isso, fazer esse resgate histórico dos nossos corpos invisibilizados, celebrar nossas culturas, as nossas artes, porque nós temos aqui vários artistas, vários produtores, e esse momento da nossa Parada LGBT, nós vamos dar destaque a esses corpos, a essa arte negra, que são muitas que a gente tem, que a gente faz. Nós somos muitos fazedores de cultura aqui também. E destacando que a nossa primeira Parada aqui em Minas Gerais, mas é a terceira do Brasil, a primeira foi em João Pessoa, a segunda em São Paulo, e a terceira aqui em Minas, com a realização da Rede Afro LGBT, seguindo o calendário da Black Pride, que já existe desde 1909, na época de 1990, lá nos Estados Unidos. Então, para a gente estar sendo um desafio muito grande, fazer essa organização, essas articulações, mas de forma muito tranquila também, porque nós sabemos da capacidade do nosso povo, de todo o apoio que a gente tem, de toda a ajuda que a gente está tendo nesse momento. Fazendo essas homenagens, que a gente gostaria de fazer mais, quantos corpos negros, quantas pessoas negras merecem ser homenageadas aqui, não caberia dentro da Assembleia Legislativa, por tantas contribuições, por tantas construções importantes que a gente tem dentro da sociedade, dentro dos movimentos sociais. Fazer um convite, reforçar o nosso convite, que é dia 25, sábado, agora. A gente vai iniciar às 14 horas na Praça 7, no quarteirão do Cine Valouré, que vamos seguir a Avenida Amazonas, em sentido à Rua Bahia, número 52, esquina com a Rua Guaicurus. E lá, a gente pretende chegar lá às 17, 18 horas, nós vamos ter bastante, várias apresentações culturais, todos negros, a gente aguarda vocês lá. E, assim, dizer que dentro dessa construção que nós fizemos, não foi pensado somente a parada em si, porque a Rede Afro, ela existe desde 2005, tem várias incidências políticas, já construímos vários conselhos, já fizemos várias formações. Então, a rede, ela tem um histórico de luta muito grande, e agora a gente está consolidando, mais uma vez, o trabalho da Rede Afro através dessa primeira parada negra. nós fizemos algumas ações que fazem parte dessa construção da nossa primeira parada, que foi a inauguração da Praça Rani, que foi um quadro da nossa Rede Afro, que é uma trans que faleceu em decorrência da Covid-19. Então, ficou a praça ali no bairro Monsenhor Messias, e recebeu o nome da Praça Rani. Então, nós tivemos a oportunidade de ir lá fazer uma inauguração, um piquenique de forma simbólica, e nós pretendemos fazer outras atividades lá da rede para homenagear mais um quadro negro que não seja esquecido, mais um corpo tombado, mas que não seja esquecida. Nós realizamos a coletiva de imprensa hoje de manhã, no CRJ, agora a audiência pública, aqui na Comissão de Direitos Humanos, a parada que é no dia 25 mesmo, e depois nós vamos ter, em junho, uma avaliação, junto com os nossos parceiros e apoiadores, sobre toda essa construção da parada. Agradecer a todo o apoio institucional que nós recebemos, de todos os apoiadores, agradecer à deputada Beatriz mais uma vez, que na nossa reunião ela se comprometeu em nos ajudar através de emendas, para que a gente possa ter mais condições de fazer a parada, porque todo mundo aqui sabe quanto é difícil captar recursos, como é difícil fazer um evento, como que é uma luta, e muito mais quando se trata de eventos de corpos negros. Então, quando a deputada nos recebeu, nos escutou, a gente conversou sobre essa questão da audiência, e a gente ficou muito feliz, porque isso dá um vislumbre para o ano que vem, como que pode ser mais organizado, como que a gente pode ter condições de remunerar os nossos artistas, porque a parada é um trabalho voluntário. Nós gostaríamos muito de pagar o cachê para os artistas, mas é a nossa primeira. Mas, com esse compromisso da deputada, a gente já vislumbra isso, que os nossos corpos negros, além deles poderem apresentar-se, manifestar a sua arte, que eles também sejam remunerados, porque é um trabalho. Então, eu agradeço os meus companheiros, Tiago e Aru, que a gente está nessa luta. Nós temos uma coordenação. É uma coordenação compartilhada, que tem o núcleo duro da rede, tem mais pessoas, tem a nossa querida Eliane Dias, que está aqui online, que está como chefe de gabinete da ministra, que a gente tem que celebrar o nosso quadro negro. Também eu queria bater a palavra para a Eliane. Agradecer a oportunidade de estar na rede, agradecer aos meus companheiros, porque são vários desafios, todo mundo aqui deve imaginar como é difícil captar um recurso, às vezes dar um embate, são várias opiniões. Mas eu agradeço muito mesmo pela oportunidade, por esse momento que a gente está aqui, num lugar onde a gente pode denunciar, que a gente pode debater, mas de também celebrar. Então, eu celebro a vida de vocês, eu celebro os outros companheiros que estão aqui, o pessoal da Ismazac, desculpa se eu não falei antes, o pessoal da Celos, o pessoal da Macaé, da Bia, da Bela. São tantas pessoas, a Macota que nos ajudou demais, são tantas pessoas para agradecer, mas, assim, fica aqui meu abraço para todas as pessoas que contribuíram de alguma forma, que só passaram, que ainda estão contribuindo nesse momento, que vão contribuir futuramente. Fica o nosso convite a todos os parlamentares para se juntarem a nós nessa luta, no combate ao racismo e pela vida das juventudes negras. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Passar agora para a Beatriz Serqueira fazer o momento das homenagens. É isso, gente. Eu acho muito importante a gente ter esse momento de homenagens com a Bela, com a gente. Então, eu quero convidá-la para que a gente faça juntas. A Bela é uma parceira e que vai nos ensinando aqui na casa. Eu vou confessar para vocês alguns medos que eu tenho. Às vezes, eu olho... Eu vivo várias violências, mas eu não vivo as violências que vocês vivem. Às vezes, eu me pego uma mulher branca, hétero, e me sinto... Às vezes, eu me sinto um pouco sem legitimidade para estar nesse lugar. Nesse lugar igual dessa audiência. Eu vivo as minhas violências. As minhas não são minhas. Mas as violências das quais eu sou alvo por ser quem eu sou. A violência política de gênero. Cada um de nós sabe a trajetória da gente. Eu sou professora. Então, as violências que o Estado brasileiro pratica contra a nossa profissão. As violências relacionadas à classe social à qual eu pertenço. E todas as lutas de sobrevivência ao longo da trajetória da minha família, que é igual a de milhares de famílias no país. E aí, quando eu recebi a coordenação da parada, foi um aprendizado. E aí vocês me lembraram isso. Embora vocês não disseram com essas palavras, mas vocês me lembraram isso. De que do lugar, esse lugar da política é um lugar privilegiado. e é que nós precisamos usar esse lugar privilegiado a serviço das pautas que são importantes, das lutas que são importantes, para que nós não substitua a voz das pessoas, mas que nós possibilitemos momentos e espaços através desse lugar que nós estamos, do mandato, do parlamento, para que as pessoas venham e falem. Porque eu também sou dessa opinião, que nós não substituímos as pessoas. A representatividade não é a substituição. Então, eu fico muito grata por essa possibilidade, por demonstrar que esse é um mandato, que é um mandato de luta feminista, antirracista, e que nós vamos aprendendo. E é um aprendizado. Quando eu recebi vocês, e olhem que eu demorei, as minhas agendas sempre são mais demoradas, todo mundo reúne, recebe vocês, e eu estou lá no finalzinho da fila, e nós teremos construído isso. Eu quero registrar também que nós começamos uma parceria importante com o Celos. o Maicon está aqui, que era um compromisso que eu tinha de como é que nós poderíamos incidir na política pública, chegar nas prefeituras, chegar, no caso, nós atuamos mais na saúde, nesse momento, mas dizer da pauta que nós queremos enquanto política pública. Porque você tem a reação, mas vamos construir. E a construção passa por isso. E foi o que nós possibilitamos. eu sei que vários colegas aqui, nós fizemos um processo muito coletivo de indicação de emenda para a Parada LGBT deste ano, e nós, numa... e numa parceria, nós construímos aí uma agenda com o Celos de investimentos que têm o compromisso de serem permanentes, que é o compromisso que eu assumi com vocês da Parada. E eu espero que quem esteja nos assistindo faça a Parada Negra LGBT, que é Ia Mais, no seu município, não é para ter só na capital. Minas Gerais é grande demais para ter só aqui em Belo Horizonte. Está longe demais de muita gente que quer ter, quer ter, quer participar. Então, eu espero que, depois dessa audiência, depois do dia 25, que é a Parada aqui de Belo Horizonte, multiplique. E que nós vá ocupando as ruas desse Estado inteiro com todas as paradas que sejam necessárias. Eu quero convidar agora, nós vamos fazer esse momento de homenagens, que aqui é chamado de congratulações. Nós vamos entregar pela Comissão de Direitos Humanos, mas essa é uma posição da Assembleia, é ótimo dizer isso, adoro. É uma posição da Assembleia Legislativa, tanto é que o diploma que vocês vão receber é assinado pelo presidente da Casa. É o presidente da Casa, o deputado Tadeu Martins Leite, o primeiro secretário, o deputado Antônio Carlos Arantes. Vocês verem como é que é institucional. Para dizer, os homenageados e homenageadas não caberiam nessa Assembleia. Então, nós fizemos um primeiro momento. E vamos ocupar sempre esse lugar com mais pessoas que merecem ser celebradas, porque a homenagem, quando nós fazemos aqui na Assembleia, nós estamos dizendo isso. Estou celebrando a sua vida, a sua trajetória, as suas cicatrizes, as suas dores, e te dizendo muito obrigada por tudo o que você fez. E aquela outra parte importante, por favor, continue. Por favor, continue. Então, nós vamos... Eu vou chamar cada pessoa, a gente vai fazer a entrega aqui, eu, deputada Bela, e depois a gente continua fazendo a nossa escuta. Aqui, eu gosto de ler, porque eu acho que não é pouca... É significativo. É essa celebração da trajetória. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se por sua importante atuação na luta pelos direitos da comunidade LGBTQI, PN+, e do povo negro. Então, nós vamos começar congratulando o nosso querido Carlos Magno Silva Fonseca. Eu quero chamar para que a coordenação esteja nessa entrega também. a gente faça de forma muito coletiva. Vem cá. Você, coordenação, vem. Vem cá. Vamos continuar celebrando. Agora, chamar para receber a nossa homenagem Adalcíria Pereira Ferrão. A gente não for que o mundo mesmo muda. Vai mudando o homem do estado. O homem do estado. A gente organiza focos nas horas vagas. A gente vai ficar assim. Vamos foco. Olha lá. Agora, a gente vai chamar a Soraya Menezes. Maravilha. Maravilha. Vamos chamar a Raquel Almeida. Obrigada. Agora vamos homenagear a Cristal Silves. Obrigada. Eu vou dar um álbum de foto da Cristal. Evandro Nunes de Lima. Cadê o Evandro? Nossa querida Macota Kizandembo. Obrigada. Obrigada. E a nossa querida Eliane, evangelista, que está conosco online. Vamos fazer aqui a fotinha. Agora, só para fecharmos, vem todos os homenageados para tirarmos uma foto com a nossa presidenta da comissão. E continuamos. Todo mundo agora. Tem como colocar a Eliane na tela? O Eliane, você vai ter que falar, que aí vai dar para aparecer a sua cara. Dá uma boa tarde aí para a gente. Fala assim, boa tarde, gente. Foi não, Eliane. que que é isso é o momento. O que é melhor? É demais. ú ね Obrigada. A nossa presidenta dessa reunião, vice-presidenta da comissão, deputada Bela, ela tinha um compromisso e ela ficou mais do que ela poderia, inclusive, para participar conosco. Ela pediu para justificar, mas vocês sabem do compromisso dela com toda essa luta, com toda essa pauta. Vamos ouvir a Eliane, que já está conosco virtualmente? E depois a gente volta aqui para ouvir nossos convidados e convidadas presencialmente. Está fechado. É ela ou aqui que abre? Nós não estamos te ouvindo. Está muito baixo. Talvez sem fone. Continua muito baixo. Eliane, seu microfone, seu áudio, parece que está muito baixo. Vamos tentar de novo. Fala com a gente. Não, a gente não te ouve. Vamos combinar o seguinte? A equipe técnica vai orientar aqui o que precisa fazer. Enquanto isso, a gente vai ouvindo os nossos convidados presencialmente. Daqui a pouquinho, assim que resolver a questão do áudio, a gente volta para você, está bem? Vamos passar a palavra, então, para o Carlos Magno, que é secretário de formação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes. Primeiramente, queria agradecer a audiência pública, deputada Bia, companheira aí, aliada de muito tempo, não é, Bia? Desde a época da CUT, já tem um tempinho, as nossas deputadas que tiveram que se ausentar, a amiga, querida, a Bela, deputada Leninha, Ana Paula, e também agradecer a Rede Afro. Eu queria dizer, eu já tinha falado, não é, Tiago, que eu participei no Rio de Janeiro do evento que inaugurou a Rede Afro, que era uma grande discussão dentro do movimento LGBT. Eu acho que vocês, da Rede Afro, estão construindo história, sabe? Da mesma forma como a Soraya, que foi uma mulher negra, sindicalista, de classe popular, que agora estão dizendo aí que LGBT não tem mais classe, todo mundo é igual. A gente sabe que tem diferenças, então, é importante demarcar a figura da Soraya, porque as paradas no Brasil, elas geralmente tiveram o protagonismo dos gays. E aqui, BH, em Minas, foi bem diferente, foi o protagonismo de uma mulher negra, de classe popular, sindicalista, não é, Bia? Que você também veio do sindicato, e que construiu essa parada. Depois a Soraya pode falar que tinha 50 pessoas na primeira parada, e hoje é um fenômeno, o maior e mais bonito movimento de afirmação de direito desse Estado. Então, digo para vocês, da Rede Afro, com toda essa dificuldade de construir a primeira, que vocês estão construindo história. Estão construindo história porque é na rua que se faz a história. E, quando fala do nosso movimento, esquece que a gente, quem estava à frente desses movimentos de rua, era o povo preto, era o povo da classe trabalhadora. Quando a gente vê Stonewall, que marcou a revolução de Stonewall, que era um bar frequentado por negros e latinos, e quem enfrentou a polícia, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, foram negros e latinos, lésbicas e travestis. Aqui é a Cristal, e não podemos dizer que você é a Masha Johnson daqui, nossa. E aí, gente, eu só queria, para concluir, que eu acho que tem várias pessoas para falar, a Rede Afro e a Masha LGBT negra, ela vai dar dois recados, na minha opinião. O primeiro, dizer para nós, do movimento LGBT, que a gente precisa discutir cada vez mais o racismo dentro do nosso movimento. E também dizer para o movimento negro que é preciso discutir a LGBTQI-fobia dentro do outro movimento. Então, gente, parabéns pela ousadia, pela coragem, e vocês estão construindo história nessa cidade, nesse estado e nesse país. Conte com a gente. Obrigada. Obrigada, Carlos Magno. Vamos ouvir agora a Dalsira Ferrão. Dalsira, psicóloga, militante do coletivo de mulheres bissexuais e lésbicas, trans e cis, coletivo BIL. Oi, oi. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu estou muito emocionada de estar aqui mais uma vez nessa casa e de estar num espaço tão escurecido hoje. De ver essa casa recebendo nós, pessoas pretas, pela porta da frente e para um momento tão oportuno, de celebração dos nossos corpos, das nossas existências. Em geral, nós estamos sempre sobrevivendo e resistindo. E hoje, como a Bia bem colocou, a nossa deputada aqui presente, representando as deputadas da casa, está sendo um dia de celebração. Eu estou muito feliz. Às vezes, é difícil ouvir que a gente está decana, Carlos, do movimento. mas eu fico muito feliz de receber homenagens ainda em vida. Quando o Tiago falou comigo dessa homenagem, eu confesso que eu fiquei muito emocionada de receber essa representação em forma de homenagem. Tem mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos. Eu sou ruim de data, mas a minha militância no movimento LGBTI começou nos celos. Então, falar de celos, tem muitos militantes aqui presentes. Minha militância também começa nos celos. Carlos Magno, Soraya, também são, falando de ancestralidades, também são grandes referências para mim. E hoje, ouvir o Tiago falar com tanta propriedade, vendo a nossa juventude se apropriando desses espaços, ver os olhos do Evandro se emocionando com a fala do Tiago e trazendo tantas pautas e tantas questões importantes e aí vai passando uma história. Porque, ao longo desses 20 anos, nós já lutamos por muitas questões. Por muitas. Muitos direitos já foram e estão sendo conquistados ao longo desses 20 anos. Muitas coisas já mudaram. Então, quem é jovem hoje já não precisa lutar por coisas que estão conquistadas e que esse movimento que está aqui hoje, que esses decanos e decanas que estão aqui hoje brigaram muito para que hoje questões que estão aí colocadas, para que andar de mãos dadas... Hoje eu vejo casais jovens andando de mãos dadas nas ruas. Eu ainda fico emocionada, porque há 15, 20 anos atrás isso não era comum. Há 30 anos atrás, e faço menção aqui ao meu tio, ao meu tio Toninho, que faleceu, que foi sempre, e é sempre uma grande referência para mim, que foi quem me motivou a iniciar na minha militância, no meu trabalho. Na época dele, isso não era comum. Então, as mudanças estão acontecendo, elas são necessárias, elas são urgentes para os nossos corpos pretos, por conta de nós que estamos, sim, dando as nossas caras, os nossos corpos, os nossos tempos, a nossa saúde. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Isso para mim não é pouca coisa. Porque muitos de nós, a gente não tem tempo de celebrar, de receber homenagens. Então, dia 25, gente, vai ser um dia de muita festa, de muita alegria, sim, mas também um dia de a gente entender que essa luta ainda tem muito por vir, muito para acontecer. muitas e muitos de nós já se foram. E a gente não pode esquecer essa história das nossas e dos nossos. Então, eu acho que a gente tem que reverenciar essas nossas histórias. O nosso povo está sendo destruído pelo racismo cotidiano, das situações menores às mais esdrúxulas. e a gente que consegue, de alguma forma, atingir e ocupar esses lugares de maior visibilidade, ocupar os lugares de poder, que pode fazer, sim, a diferença, a gente tem que aproveitar as oportunidades, a gente não pode deixar passar. Então, as pessoas aliadas, como a deputada Bia, a gente tem, sim, que aproveitar essas oportunidades e aproveitar, no melhor da palavra, é unir forças, construir possibilidades e pontes com essas construções e fazer mudanças. Quando eu formei, o meu trabalho de conclusão de curso era se o movimento LGBT promovia mudança social. a gente promove muitas mudanças. Essa era a minha inquietação há 20 anos atrás. E eu vejo que a gente promove muitas mudanças. Eu acordo todos os dias ainda tentando e buscando promover essas mudanças. E vou continuar por mais 20, 30, 40 anos promovendo essas mudanças enquanto eu existir. Então, muito obrigada por esse momento. E vamos lá, dia 25, colocar os nossos corpos pretos nas ruas, celebrando as nossas ancestralidades, a nossa força e continuarmos resistindo. Obrigada. Nós que te agradecemos, Dalcira. E é o alerta de cuidar da memória. Porque quem cuida da nossa memória somos nós. Eles vão sempre tentar apagar, silenciar, invisibilizar, diminuir. Então, esse alerta de cuidar da memória é uma lição bem importante. Vamos ouvir a Eliane. Acho que agora vai dar certo. Ela está conosco virtualmente. A Eliane, que é cofundadora da Rede Afro-LGBT de Minas Gerais e coordenadora da Rede Afro-LGBT Nacional. Oi, boa tarde. Olá. Me escutam agora? Sim, sim. Maravilha. Que bom. Que bom poder estar aqui com você, gente. Que felicidade, viu? Eu acho que esse momento de hoje requer inicialmente gratidão às nossas parlamentares que tiveram toda disponibilidade, interesse em somar com essa construção. É uma gratidão e um orgulho enorme também pela militância da Rede Afro. Tiago, Vanessa, Aru, o Evandro também, que é nosso, todas as outras pessoas, Paixão, Samuel, Carlos. É muita gente e eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas a certeza que eu tenho hoje é que toda a nossa luta desde o nascimento da Rede Afro, que em Minas Gerais iniciou no dia 7 de dezembro de 2013, ela valeu a pena e ela está valendo a pena. Não só pelo que a gente construiu até agora, mas, sobretudo, por essa participação aguerrida dessa juventude e das pessoas que estão conectadas nesse projeto. Quando a Rede Afro nasce em 2005, isso tem relação com a necessidade de dialogar sobre a questão da pauta racial no movimento LGBT, na sociedade como um todo, da mesma forma que também era necessário discutir sobre as orientações dentro dos outros movimentos e a gente vem numa necessidade popular de dizer, olha, nós existimos, é preciso considerar que há pessoas negras e pessoas negras LGBTs nessa sociedade. e aí, mesmo a gente tendo 50 anos praticamente de movimento LGBT organizado no Brasil, e mesmo a gente gritando isso para o Brasil e para a América Latina, porque a Rede Afro tem uma expressão internacional, a gente ainda tem uma série de dificuldades e de violências e de mazelas no dia a dia sendo, de fato, mortal, sobretudo para a nossa juventude negra, sobretudo para essa juventude que também é uma juventude encarcerada, que está no sócio-educativo, que está nas ruas, sobretudo também depois de um período de pandemia, depois de um período de desgoverno, que é importante sempre a gente dizer dessa realidade, como foi dito, nós temos memória, nós não podemos perder essa memória. Então, de fato, uma gratidão muito grande que sinto agora, um orgulho, uma felicidade enorme por termos chegado até aqui. Estou aqui em Brasília, no Ministério da Igualdade Racial, longe, longe hoje, mas estarei, sim, presente na sexta, no sábado, com o coração apertado, porque a gente sabe da necessidade de a gente construir outros lugares, uma outra política, um outro lugar para toda a juventude, para toda a população negra, que é 57% dos eleitores, 57% da população brasileira, 57% que elege. Então, eu acho que ter a parada, esse sonho na rua, se concretizando com essa turma, é essa oportunidade, como já foi dito, de poder questionar, de poder denunciar, de poder reivindicar, de poder, cada vez mais, exercer esse direito cidadão e político de estar nesses espaços. todos, né? Então, a intenção é de que esse momento de construção que está sendo colocado em prática por essa turma toda que só me enche de esperança, é uma expectativa também de que mais jovens, de que mais pessoas negras, LGBTQIA+, possam se motivar e vir para esse processo de construção da política, de controle social, de mudança da sociedade, de construção até mesmo de uma nova ordem, né? E nesse momento que é um momento de celebrar, obviamente, resgatando essa trajetória do que a gente construiu até aqui, do que essa turma vai levar adiante, a gente referencia, sim, as pessoas que vieram atrás antes de nós e que nós agora, né? gente, eu também não sou tão assim, né? Eu ainda tenho muito a aprender ainda, eu tenho 46 anos, mas é importante dizer de Raquel Almeida que está nesse plenário, de Benilda Brito, de Flávia Tambor, de Rogéria Cássia, de Vicência, de Silene, de Helenice, de Deise Santana, todas essas pessoas que me antecederam e também de Soraya que também foi uma pessoa que me ensinou muita coisa no período em que também estive na Associação Lésbica de Minas, então, acho que é importante a gente dizer de onde a gente vem, né? Para a gente também entender para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Então, Bia, Bela, Macaé, toda a turma da Rede Afro, parceiros do Celos, Carlos, da Alcira, Raquel, Macota, a todos vocês, muito obrigada por essa oportunidade de fazer com que a luta aconteça, sobretudo, na unidade, fazer com que, colaborar com essa turma e fazer com que a gente consiga, de fato, juntos, dialogar para fora, furando nossas bolhas, sobretudo, no ano que é eleitoral e que é extremamente importante para a gente, né? queremos muito que nas próximas eleições a gente consiga também ter nesses lugares institucionais mais pessoas negras, mais mulheres negras e muito mais LGBTs. Então, sigamos nesse sonho. Juventude, militância da Rede Afro, muito obrigada, vocês são demais, sintam-se abraçados, muito obrigada por essa oportunidade, gente, estou aqui para o que precisarem e contem comigo sempre. Um abraço. abraço para você também, muito obrigada. Vamos ouvir a Soraya Menezes, Soraya, que é ex-diretora da Associação Lésbica de Minas. E fundadora da Parada. Obrigada. Uma boa tarde a todas as pessoas. gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer pelo convite, a deputada Beatriz Bela, que esteve aqui, aliás, todas essas pessoas muito fortes aqui da mesa. E também aí, eu fico vendo as pessoas assim e me emociono. E antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir a benção, a licença para as que vieram também antes de mim, a Cotirene, a Quatume, Dandara, as mulheres do samba, Tia Aceata, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, que a gente também é muita música, é muito samba, nosso povo negro. E também queria pedir benção também às pessoas mais novas que estão aqui. Por que não? aí tem muitas pessoas. Tem a Priscila, que não está aqui, Flávia Tambor, Larissa, tem a Joseli, a Mari, a benção para vocês, Carol, tem o Maicon, Gisele, essa turma toda também queria pedir a benção. E eu vendo aqui de cima, eu vejo também Valéria, como eu fico emocionada de ver Valéria, porque a Valéria, eu era sindicalista, ainda não discutia sexualidade, quando a Valéria vem em um tempo que não se discutia sexualidade, e falava de chana com chana, me ensinou muita coisa de sexualidade, então, a benção também Valéria. e hoje eu estava lá em casa conversando com a Raquel, e Raquel falou, Soraya, mas o que eu vou fazer lá? E eu olhei para o olho dela e disse assim, Raquel, você é uma mulher sobrevivente de mais de 70 anos, mulher negra, periférica, já morou em rua, criou dois filhos e muito bem criado, é avó, bisavó, e sobreviveu a um país onde ela mora racista e homofóbico. Eu gostaria de uma salva de palmas para ela, que apesar de... Também olho para Evandro, eu me emociono, e emociono demais, porque ele cantava uma música que eu arrepiava e chorava. E como que aqui nós estamos falando sobre parada, e parada para além da luta, também há muita música, eu quero fechar a minha fala com ele cantando essa cidade. Nessa cidade, todo mundo é de Ogum, me emociona, vai lá. Oi, obrigado. Pedir licença ali à Fran, Fran, essa cantora maravilhosa. Nessa cidade, todo mundo é de Ogum, homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia a magia. A moça que mora na água não faz distinção de cor e toda a cidade é de Ogum. seja tenente ou filho de pescador ou importante desembargador se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor e toda essa gente é de Ogum. 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 Eu vou navegar. Eu vou navegar. Nas ondas do mar. Eu vou navegar. Eu vou navegar. Eu vou navegar. Nas ondas do mar. Eu vou navegar. Ora, iê, iê. Vamos continuar. Aqui está muito, muito bom. Vamos ouvir a Raquel. Vamos ouvir a Raquel. Raquel, bem-vinda. Seu critério, de onde a senhora quiser. Puxa o microfone pertinho da senhora. Isso. Boa tarde a todos as pessoas aí. Eu sou a Raquel. E agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, às vezes, eu sinto até muita dificuldade em conversar, porque eu sou meio, meio totalmente, assim, eu tenho muita vergonha de ficar, porque eu nunca dei palestras, assim, sabe? Mas, assim, eu fui uma pessoa que, dentro da lei, ajudei muito lá dentro, né? Só não fui diretora. e fui levando junto com a Soraya, com os meninos do Celos, né? E trabalhei como multiplicadora, né? E tenho dois filhos, né? Sou mãe, sou avó, sou bisavó. E estou aí levando, né? E na luta aí com... Assim, estou lutando para sobreviver, né? Eu sou uma sobrevivente da... da vida, né? Então, assim, eu... Vocês me desculpam, porque eu fico muito... Assim, eu tenho sido dificuldade em falar, sabe? Mas eu agradeço muito, muito satisfeito, eu estou muito alegre por essa oportunidade, esse evento maravilhoso, né? Muito importante e agradeço muito a vocês e se eu pudesse sair abraçando todo mundo, apertando todo mundo, que eu estou muito satisfeita. E no mais, vocês... Vocês me perdoam, viu? Me perdoam, me perdoam. Não sei assim, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos a senhora. Depois só pode sair abraçando e apertando todo mundo. Todo mundo, né? Ótimo, fica à vontade. Você vai ser a primeira que quebra os ossinhos. Muita generosidade da senhora. Muita generosidade da senhora. O Tiago também apertar aí, sabe como dá conta? Dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Obrigada mesmo. Mas a senhora me lembrou minha mãe, porque minha mãe sempre falava quando eu estava com alguma dificuldade, fala com o coração. E quando a gente fala assim, a gente fala tudo que é necessário. Muito obrigada pela senhora ter vindo e obrigado pela sua trajetória e por tudo, por tudo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu estou me sentindo muito honrada de estar nessa audiência com todos vocês aqui. Obrigada. E vamos ouvir a Cristal? Eu estou muito emocionada por ter, pela primeira vez, uma mulher trans estar sendo homenageada nessa fase. É muito sério. É muito... Eu trato sem palavras. É muita emoção e ainda mais esse dia é ainda mais especial para mim, porque eu trouxe a minha mãe, Tomito. Esse prêmio também é para ela, porque ela sempre me ensinou que a gente deve ser o melhor e ela sempre me ensinou que a gente deve respeitar os mais velhos. Ela sempre me ensinou que a gente tem que ter caráter, que a gente não deve passar por cima de ninguém para torcer nossos objetivos. então eu falei que esse prêmio também é para você. Rita. Dona Rita, vem para cá. Vem para cá, por favor. Alguém vai buscar a senhora aí? Vem para cá. Eu peço desculpas, porque, quando a gente agenda as audiências, a gente agenda no ambiente disponível. E acabou que o ambiente disponível nos dividiu só fisicamente por esses vidros, mas vamos juntar aqui. Por cá ou por cá? Está tudo... Não, ali. Aqui, ó. Então, eu devo tudo a ela, porque, se não fosse ela, essa mulher incrível que me tirou sozinha, me deu a melhor educação que ela pode ter me dado, ela me ensinou a respeitar as pessoas, a respeitar os mais velhos e a sempre lutar pelos meus objetivos, sabe? Então, mãe, esse prêmio também é para você falar que eu te amo muito e eu quero agradecer a mesa por ter homenageado a primeira mulher trans, travesti, negra, nessa casa. Eu me sinto muito honrada e falar que tem mais mulheres negras. Então, tu, bem, esse lugar, mais mulheres negras que sejam homenageadas nessa casa. É isso. Obrigada. Obrigada, dona Rita, também. E quero agradecer a organização do movimento, porque as homenagens foram construídas. Então, eu estou me sentindo muito honrada. Esse dia é o dia para compensar não só... Essa tarde está compensando não só o dia todo que eu tenho aqui, que a gente tem umas batalhazinhas básicas aqui, vai estar compensando e a semana, o mês, está quase compensando o ano todo. É celebrar, não é, gente? Isso é que é celebrar. Então, eu que agradeço. Agradeço a dona Rita também. Obrigada. Vamos ouvir agora o Evandro, não é? Que aquela foi só uma palhinha, não é? Oi. Oi. Bom, peço a bênção aos mais velhos, a todos os mais novos. dizer que, para mim, como a Dalsira falou, assim, fico, e já tinha falado com o Tiago, da minha alegria e emoção mesmo de estar sendo homenageado. Tem 30 anos que eu estou nessa militância, tanto do movimento negro quanto do movimento LGBTQIA+, do movimento cultural. Então, fico muito feliz de ver essa juventude, a Aruva, Vanessa, Tiago, nessa construção, de estar colocando, realizando aí a parada. Desde que eu entro para a Rede Afro, lá em 2014, a gente vem numa perspectiva de construção, de colocar na rua a parada LGBT, a parada negra. A gente fez, durante algum tempo, tem pretos e pretas em um bloco, tem pretos e pretas na parada, que era já o início dessa construção, já no início. Então, ver essa juventude, colocar a mão na massa e colocar a parada na rua, para mim, é de muita alegria. também de muita alegria ver Soraya, Carlos, porque ali, na primeira parada, eu estava também. O meu grupo, Teatro Negra Atitude, lá na segunda parada, a gente também apresentou ali na Praça Sete, fizemos intervenções. Então, durante muito tempo, eu estive aí. Mas eu só estou também em todas essas construções, essas movimentações, porque foi fundamental, além das mulheres, da minha família, minha mãe, minhas irmãs, no processo de constituição, o meu encontro com algumas mulheres aqui nessa cidade. E aí eu não poderia deixar também de dizer à Vanessa Beco o quanto eu fico feliz, alegre de você um dia ter passado pelo meu caminho e ter me permitido ser o que eu sou. Então, você é extremamente... Essa homenagem também estende a toda a nossa amizade, a toda a nossa caminhada também nessas movimentações. E aí chega em Joseli, Flávia Tambor, e todas essas outras mulheres, Larissa Borges, Benilda Brito, todas essas mulheres que cotidianamente têm me ensinado a ser quem eu sou. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, a agradecer a organização, a agradecer aqui a todas as deputadas, parceiras, em nome da deputada Beatriz. Então, obrigado e espero que ver todas no dia 25 aí na nossa primeira parada e, como já foi dito, que essa seja a primeira de muitas. Obrigado. A primeira de muitas e que, ano que vem, a gente tenha notícia de paradas por esse Estado todo. Ninguém se sinta representado pela parada em Belo Horizonte. E cada um faça parada na sua região, no seu município. Não é? Acho que essa é a ideia, não é? Não, eu estou falando alguma coisa errada. Não, é isso mesmo. E na periferia. Carlos Marques está lembrando aqui. Não só no centro, na periferia. Vamos ouvir nossa querida macota Kizandembo, que está aqui conosco. Está ligado? Está. Boa tarde. A bênção de todas as minhas mais velhas ali. A bênção de todos os meus mais novos. Que Orumi Laifá abençoe a todos nós. Que Orumi Laifá abençoe todas as parlamentares que aderiram a essa chamada. As que não aderiram, aos que não aderiram também. Que Orumi Laifá abra a cabeça dessas pessoas. Eu tenho muito a agradecer à Rede Afro LGBT. Desde o ano passado, o Tiago está falando comigo, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos fazer. Aí eu falei, Tiago, tem que vir logo aqui, porque ano passado a diretoria tinha uma graninha para investir na parada. Falei, Tiago, anda com isso. Aí ele chegou esse ano. Este ano, quando ele chega com a parada, a diretoria, junto com outras diretorias, está ali a Gisela, que no momento esteve diretora de políticas para a LGBT. nós encaminhamos tudo o que tínhamos que encaminhar. Nesse decorrer, eu estive de férias, agora estou de licença médica. Então, não estou aqui representando a diretoria, porque estou de licença médica. A diretoria seguiu, está ali a assessora da diretoria, junto com Daniela, que é da diretoria também, junto com o Matheus, que também está na diretoria. E aí a assessora Pâmela encaminhou com dignidade e com força a parada, encaminhou para dentro da secretaria. A diretoria costuma dizer, todo mundo que passa por ali sabe que eu sempre digo isso, o movimento social é a prioridade naquela diretoria e nós acompanhamos o evento desde quando ele chega até nós, até o momento final, não largamos o osso, que eu sempre falo isso, já verificou isso, já verificou aquilo, já informei, informa de novo, para não acontecer nenhum imprevisto, então eu quero agradecer à Rede Afro que construiu, vocês estão construindo uma história, uma nova página, mais uma página na história do movimento negro dessa cidade e do país, Carlos Magro falou muito bem ali quando disse que o movimento negro precisa abraçar e fortalecer essa pauta, só que há quatro anos atrás nós do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Acial queríamos que tivesse representantes LGBT no Conselho, e aí não tinha como mesmo porque a cidade estava impedida de construir um Conselho, nós estávamos lá pela Câmara impedidos. Então, das três cadeiras de movimento negro, nós escolhemos, no edital daquele ano, descrevê-las assim, uma cadeira de movimento negro LGBT, uma cadeira de movimento negro quilombola e uma cadeira de movimento de qualquer outra entidade de movimento negro. Então, a rede AFA LGBT está no terceiro mandato no Conselho. Não pode ocupar mais de dois mandatos consecutivos, mas, no último, nós abrimos mão porque não tem outra entidade na cidade, que é o que eu chamo também. É importante. uma entidade só representa a gente? Representa, sim. Mas várias entidades mostram a força da população. Nós temos diversas entidades de movimento negro nessa cidade, diversas, muitas com representação nacional. Então, também precisamos construir também mais entidades de movimento negro LGBT nessa cidade. Então, esse momento aqui é importante. Toda vez que eu venho a essa casa, nos meus 61 anos e ativista do movimento negro desde a década de 1980, eu passei por essa casa em diversos momentos. Já estive até fazendo homenagem a algumas pessoas, mas eu nunca tinha sido homenageada nessa casa. Então, eu quero aqui agradecer e me sinto muito, muito, muito feliz. Eu quero oferecer a homenagem que recebi à minha avó, que fez a passagem há dois anos com 96 anos, a dona Maricota, carinhosamente assim chamada por nós. E como é do erê ao ancestral, não são mais erês, mas eu quero aqui também oferecer às minhas três crias que só me dão alegria, só me mostram assim, poxa, eu fiz minha devia de casa, bem feito. Então, Amazonita Ágata, Aruanã de Oliveira e ao Mimbá. Também é para vocês, que são, aqui é do erê ao ancestral, então, vocês são a minha continuidade e, se eu tivesse que ir amanhã, não vou, só vou na hora que Orumila Ifá determinar que seja a hora, mas, se eu tivesse que fazer a passagem, eu faria ela, neste momento, dignamente e com a certeza de que cumpri bem o meu papel quando vejo vocês atuando aí pela cidade, Aruanã nessa primeira parada e ele está lá, o nome dele também está escrito agora na história não só do movimento negro, mas do movimento negro LGBT, então, também é para vocês, é para todo mundo que aqui está. Aí, o Carlos Magno também falou da importância do movimento negro aderir à pauta. Gente, para nós de tradição de matriz africana, essa pauta não tem problema nenhum, ela sempre esteve nos nossos cotidianos. Eu lembro, há uns 15 anos atrás, estava com a nossa saudosa e mais velha mãe Beata na rede de religiões, rede de religiões matriz africana, rede de... Ah, é a rede de saúde nos terreiros, não estou lembrando exatamente agora, não, é Reafro, Renafro, eu confundo as duas, siga, Renafro. Então, naquele momento, há 15 anos atrás, já tinha uma discussão sobre a questão trans, e aí isso entrou na pauta da reunião no Rio de Janeiro naquele dia. E aí falaram assim, mas mãe Beata, o que a senhora acha disso? Antes da reunião começar, ela falou assim, eu não acho nada, são todos meus filhos e minhas filhas, é isso que importa. Ela falou, eu não acho nada, é isso que importa. Então, o que importava para ela eram as pessoas, os corpos, os corpos é que importavam. E naquele dia, nós debatemos sobre essa questão, como íamos encaminhar isso a partir, se a pessoa vinha iniciada trans, como é que ia ser, se ela já estava iniciada, como ia ser depois, se ela fizesse esse processo todo depois de iniciada, como homem ou como mulher, e houvesse essa mudança. Nós fizemos tudo isso e chegamos à conclusão de que, e continuamos fazendo esse debate, que o orixá em que seu vodum é que sabe. Eles não escolhem as pessoas por essa questão, sabendo que a nossa socialidade não se dá dessa forma. Então, eu me sinto feliz em poder estar aqui hoje, recebendo essa homenagem nessa pauta, e aí eu me lembrei muito de Mãe Beata ali na rede falando disso, falando dessa questão, são todos meus filhos ou minhas filhas, eu não acho nada. Então, acho assim, foi uma fala muito importante naquele momento e abriu as portas para que a gente passasse ali naquele momento a poder falar da questão dos corpos trans. Então, muito obrigada por essa homenagem. Vida longa e próxima à Rede Afra LGBT, para a Vanessa, para o Anã, para a Tiago, que eu sei que é vocês três que carregaram o piano para baixo e para cima. Quero saber quando é que vocês vão devolver o meu filho, porque agora, falaram, não posso, não posso, mãe, estou ocupada com isso e aquilo, mas ficou tudo muito lindo, aí quero dizer que aquela arte toda é dele, tá, gente? Ele montou uma empresa na área de comunicação, de publicidade, tem que vender o peixe, eu sempre fui uma mulher empreendedora e também acertei nessa, e também acertei nessa, ele tem a empresa dele agora, então tem que vender esse peixe. E aí, parabéns para vocês todos, a todos nós que aqui, que fomos homenageados, Cristal, é uma honra que vai constar nessa história dessa câmara, que, meu nome junto do seu aqui nessa história, é uma honra, é uma honra mesmo você dizer que é a primeira mulher trans negra a ser homenageada nessa casa, já não era sem tempo, mas vai ser uma honra, como é uma honra estar ao lado de todos vocês que eu conheço, não é de hoje, Soraya, Carlos Magno, Evando, Cristal, a dona Raquel, que eu não conhecia, mas conheci hoje, mas vou trocar bastantes abraços com ela para que a gente não se perca daqui para frente, não sei se esqueci, mas a companheira lá na ponta da Alcira, então é uma honra estar constando no livro, na ata dessa câmara, essa homenagem junto com todos vocês nesse importante momento, que é a parada no sábado, Dia Internacional da África, não é, gente? Olha o nosso compromisso, povo preto e povo que se diz antirracista, vocês que dizem que são antirracistas, tá? Então, compareçam, façam voz, façam corpo, façam festa, estejam lá e façam o principal, né? Fortalecimento político da pauta LGBT, porque é o povo que, depois da juventude negra, se não me engano, é o povo que mais morre nesse país, né? e dentro desses corpos, a gente sabe muito bem também a cor deles, então, a gente tem que fazer esse enfrentamento, eu quero ver as pessoas que se dizem antirracistas estarem lá, eu não costumo ir a grandes eventos, não, porque eu não gosto muito de estar no meio da multidão, não, mas darei uma passagem rápida por lá, porque também tem outros compromissos, né? Quero saber como é que eu vou estar em três lugares ao mesmo tempo, e um deles é Itabira, quero saber como é que eu vou fazer isso, mas vou ter que me virar, e é isso, gente, muito obrigado, parabéns a todos nós, que Zambi, que Orumu Laifá abençoe a todos nós e continue dando força para nós na luta de combate ao racismo, na luta para transformar essa cidade e esse país numa sociedade antirracista, muito obrigado. nós que te agradecemos, vou passar agora para as considerações da Bárbara, Bárbara que é presidenta da União Brasileira de Mulheres. Boa tarde. Gente, abenço a meus mais velhos, abenço a meus mais novos, é com grande alegria que eu estou aqui hoje, peço licença, que não é meu local de fala, sou uma jovem mulher hétero, vou fazer minha autodescrição, estou com o cabelo preto, com brinco de argola, estou com o vestido branco e um colar. Queria, primeiramente, agradecer o convite da Rede Rafa através do Tiago para poder ajudar a construir a primeira parada negra LGBT aqui de Belo Horizonte e que a gente tenha esse entendimento, a União Brasileira de Mulheres tem esse entendimento de que as mulheres trans elas são pertencentes a esse espaço, como a Macota disse, nós temos o país que mais mata mulheres trans e eu acho que essa parada negra ela vem para a gente reafirmar o nosso compromisso com a luta LGBT, com a luta racial, muitas pessoas questionaram por que a gente está construindo, muitas pessoas questionam como que vai ser essa construção, se vai rachar o movimento, igual o Tiago falou, não vai rachar o movimento, vai fortalecer o movimento, porque eu acho que raça e gênero tem que andar junto, eu acho que hétero e LGBT tem que andar junto, eu acho que negro e branco tem que andar junto, cada um no seu protagonismo, cada um com a sua pauta, mas todos num determinado comum que é acabar com o racismo no Brasil e no mundo e essa primeira parada LGBT que está acontecendo em Belo Horizonte, como a Bia citou várias vezes, que ela aconteça em mais municípios, em mais municípios, para a gente descentralizar a parada daqui de Belo Horizonte, nós temos o movimento LGBT em Minas Gerais inteiro e nós precisamos que essas pessoas também se organizem, para poder fortalecer ainda mais o movimento LGBTQIA+. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, eu queria fazer as considerações, dona Rita, para a senhora, porque eu acho que a senhora ser mãe de uma mulher trans, eu acho que não foi fácil. E esse tema do herê ou ancestral, eu fico imaginando, eu tenho um filho, ele tem oito anos, inclusive vou ter que pedir licença porque eu tenho que buscar ele no colégio, de como a senhora se portou perante a sociedade tendo uma filha que se autitulou trans, e como que a senhora aguentou, que a senhora segurou a barra, que a senhora segurou a onda, porque eu acho que é isso, ser mãe, a gente vem, não vem com manual de instruções, e eu acho que a senhora é assim, no auge da vida da senhora, que a senhora criou o cristal muito bem, e eu acho que a senhora é um exemplo de mãe que está aqui hoje, e eu deixo um abraço para todas as mães, eu fico emocionada, para todas as mães LGBTs, de LGBTs, porque a gente não sabe se os nossos amigos vão voltar para casa, esse aqui ficou desaparecido um dia, a mãe dele já ficou louca, a gente mandou para todo mundo, porque a gente sempre pensa o pior, e eu acho que quando a gente está nessa construção, a gente tem que fazer essa construção para melhorar, então eu queria deixar meu abraço em nome de todas as mães de pessoas LGBTs, queria deixar meu abraço com a senhora, porque a senhora é uma guerreira incrível, tá bom? Obrigada, gente. Agora é nós que te agradecemos, vamos ouvir a saudação do Tiãozinho, que é o diretor executivo da CUT, e Sindicato dos Bancários de BH e Região. Boa noite a todas, a todos, e a todes, peço desculpa que eu vou falar e tenho que sair, deixei meu carro no estacionamento que fecha daqui a pouquinho, e para ver se fazia na perna não dá. Mas estou aqui representando a CUT, o presidente Jairo Nogueira está em Brasília, hoje que nós tivemos a marcha da classe trabalhadora, representando o Sindicato dos Bancários, Ramon seria a pessoa que estaria aqui nesse evento e também está em Brasília, na marcha. Eu sou diretor de políticas sociais do Sindicato e de finanças na CUT. Então, vim representar essas duas pessoas importantes para o nosso movimento e dizer que nós somos parceiros, que nós estamos com a parada, estamos com as celos, na verdade, envolvidos em todos os movimentos sociais e populares que nós consideramos que são agendas também da classe trabalhadora, que são agendas da central, são agendas que tocam toda a sociedade. E parabenizar os construtores e construtoras dessa parada e dizer que o Sindicato dos Bancários e a CUT estarão no dia 25, no sábado, lá com todos vocês. Um grande abraço e até mais. Chelsea, nós que te agradecemos pela presença e participação conosco, muito obrigada. Vamos ouvir agora a Sabrina Santos, que é militante do Levante Popular da Juventude e vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Boa tarde, não é? Já é noite? Então, boa noite, não é? Boa noite, gente. Eu queria começar saudando a Rede Afro LGBT na figura do Aru, da Vanessa, do Tiago pela essa iniciativa e dizer que estamos construindo uma história, é a primeira vez que nós vamos botar na rua a parada negra LGBT em Belo Horizonte. Eu acho que isso traz para a gente um aumento que é de celebração, mas também para a gente reafirmar que nós não vamos construir uma sociedade antirracista, não vamos construir uma sociedade sem LGBTfobia se a gente não entender que o debate caminha junto, que o debate da luta racial, mas também da luta antipatriarcal anda junto. Então, nós temos, eu acho que a gente já cumpre um papel muito importante. Também, parabenizar e agradecer aos deputados aqui presentes, a Beatriz, que está aqui até agora, porque, mais uma vez, que usa o seu mandato para colocar o povo dentro da Assembleia Legislativa. Então, agradecer, mas também eu acho que uma tarefa é agradecer os que vieram antes da gente, os homenageados, que para nós, enquanto juventude, a gente tem certeza que a gente está aqui hoje é porque os que tiveram antes da gente lutando. Muito bom quando a Adilene fala que há 15 anos atrás, ela não podia andar de mãos dadas na rua. E é muito importante a gente pensar isso hoje, porque hoje se a gente pode postar um filtro no Instagram que parece uma coisa boba é porque tiveram muitas pessoas antes que resistiram e que existiram na luta. Eu gosto sempre de brincar com as minhas amigas, porque eu sou de uma cidade do interior e eu falo que eu tive que sair da minha cidade para conhecer o Sapatão. mas é uma brincadeira, mas que é realidade, porque há muito tempo, tem 12 anos que eu não moro mais na minha cidade, há 12 anos atrás não era comum a gente ver mulheres lésbicas nas cidades interiores de Minas Gerais. Não era comum isso em Belo Horizonte. Então, o movimento que vocês fizeram é histórico, mas é muito importante para a garantia da nossa sobrevivência hoje. E, por último, eu acho, para ser bem rápida, é dizer que no dia 25, eu acho que nós vamos colocar pela primeira vez a parada negra LGBT na rua para dizer que a gente existe, que a gente resiste, mas também dizer que é só um momento, mas o do grande, um dos outros eventos e agendas que a gente vem construindo e que seja também só a primeira parada e que a gente consiga construir cada vez mais agendas e lutas em torno da luta pela juventude negra contra as LGBTfobias. É isso. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Na sequência, vamos ouvir o Igor, o Igor, que é da Comissão Executiva da União da Juventude Socialista, o JS, em Minas. Isso, isso. Está ligado aqui? Agora está. Oi, gente. Boa tarde. Boa noite, no caso. Eu sou o Igor, como a Bia me apresentou. queria inicialmente agradecer aqui esse convite para a gente estar aqui hoje nessa construção, que é muito importante e é muito grande para a gente também. Nós, da União da Juventude Socialista, nós temos a grande construção nacionalmente hoje em frente ao movimento estudantil e também na luta pelo povo LGBT, e isso não vem de hoje. É uma coisa que a gente está construindo há muito tempo e que veio de inspiração de muitas pessoas. E eu queria agradecer que inicialmente na minha fala não só o Tiago, que fez esse convite diretamente pela Rede Afro, mas agradecer a Evandro, a Raquel, a Soraya, todas as pessoas que vieram nos inspirando para essa construção e isso é essencial para a nossa luta de hoje em dia. Pessoal, eu sou uma pessoa que mora em BH agora tem dois anos, mais ou menos, vindo do Vale do D'Aquitinhonha, lá de Diamantina, e a gente sabe que o interior do Estado tem uma relação com o movimento LGBT muito adversa. principalmente em cidades históricas que a gente tem hoje. Diamantina é uma cidade que é muito retraída, muito... O movimento LGBT acaba tendo que ser escondido em muitas partes da cidade. E, depois de muitos anos, nós batalhamos bastante para conseguir ter acesso a muita coisa, para conseguir construir muita coisa na cidade. E eu tenho... Eu carrego isso, que hoje sempre apresento esse ponto, que, no ano passado, em 2023, nós conseguimos construir a primeira parada LGBT da cidade. E isso é uma coisa muito grande para a gente, porque, depois de muito tempo que o nosso movimento não só resistiu, mas resistiu na cidade, a gente conseguiu colocar uma parada na rua. Isso é muito difícil e foi muito grande. E a nossa parada teve uma palavra de ordem que foi muito específica, que conseguiu trazer uma unidade muito grande da nossa comunidade, que foi o Fora Zema. Foi essencial para a gente porque a gente colocou muita gente na rua, muitos estudantes, o pessoal que era da cidade, também que é difícil de se envolver, e concentramos ali em frente à loja da Letro Zema, inclusive. Fizemos um grande ato naquela porta, colocamos barras de sangue, então, levamos nossas faldas naquele momento. Mas isso é importante reforçar, gente, porque essa é a luta da nossa geração. Organizar esse tipo de evento é essencial para a gente mostrar que, hoje, nós estamos renovando as pessoas que estão à frente desse movimento social, que estão à frente das lutas e que carregam ainda essa bandeira, essa bandeira que muitos carregaram antes de nós, e que, hoje, nós temos essa oportunidade de libertar outras pessoas também. Então, essa é a luta do nosso tempo, nós somos essa nova geração e nós somos esses protagonistas que, hoje, carregam sonhos de muitos que não têm essa mesma oportunidade. Muitos que, ainda hoje, no interior dos estados, ficam aprisionados ainda com as mentes fechadas, porque não têm muito acesso a muita informação, não têm acesso a muitas atividades, não têm acesso a muita coisa que, hoje, nós, aqui na capital, conseguimos desenvolver. Então, isso é essencial para nós estarmos construindo esse evento, essa parada negra, como o Tiago mesmo trouxe, não como uma rixa, a parada oficial, mas, sim, como um instrumento de fortalecer a nossa bandeira, de trazer todo mundo junto no mesmo movimento, trazendo essa unidade, que é muito importante. E, reforçando aqui, mais uma vez, essa unidade é essencial dentro do nosso movimento, porque nós precisamos de muita força para construir esses espaços. Está acontecendo hoje, que eu queria só trazer para esse espaço, lá em São Paulo, um caso muito grave, que é onde teve a votação do PL da militarização das escolas, lá no estado de São Paulo, e nós tivemos oito estudantes presos. Foi uma prisão política. Isso foi extremamente grave. Estudantes foram, apanharam na Assembleia Legislativa. Teve um estudante, presidente de uma entidade municipal, que teve o braço quebrado por um policial. Então, assim, são coisas que nos levam a desacreditar de muita coisa, sabe? Se a gente não tem a unidade, se a gente não tem a união das nossas pessoas nos nossos movimentos, qual é o fim que nós vamos levar? Para onde nós vamos chegar, de fato? Então, uma coisa que eu aprendi nessa minha construção no movimento social é que a solidão não nos cabe, literalmente não nos cabe. Nós precisamos seguir juntos, com muito orgulho, para todo mundo seguir firme, forte e organizado por todos os cantos, não só de Minas Gerais, mas no mundo inteiro. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Eu aproveito a oportunidade para manifestar a minha solidariedade à luta dos estudantes. Acompanhei, a gente faz as nossas batalhas aqui, mas também acompanha as lutas que são feitas em outros estados. Então, essa criminalização, porque o objetivo, além da violência sofrida, é a criminalização dos estudantes que estavam na luta contra um projeto de lei que faz o menor sentido. Quer dizer, não faz o menor sentido para nós, para eles faz muito sentido, mas para a escola, para a educação, não é o lugar. A militarização, a educação não é para isso. Vamos ouvir a Amazonita Ágata, produtora, gestora cultural, fundadora da NutriLiar. Eu falei certinho? Falou certinho. Eu vou tirar isso aqui que eu não gosto não, tá, gente? Quebra de protocolo. Boa noite a todos e a todas, principalmente a Todex. eu sou a Amazonita Ágata, eu sou muito ligada à cultura hip-hop de Minas Gerais em um todo. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da Rede Afro para estar presente nesse espaço e também para compartilhar e apoiar esse momento tão importante para Belo Horizonte, que é a primeira parada LGBTQI, a PM+, negra. Dar um salve para a juventude, que eu acho que esse momento é muito importante para nós, enquanto juventude preta e periférica, que precisa ocupar os espaços e que, ocupando esse espaço, está conquistando mais um pouco, mais um passo sendo dado para a juventude que está diariamente sendo morta, sendo morta pela polícia militar, pela guarda municipal, por muitos, Cristal. Isso é muito importante. Eu acho que esse passo é essencial para cada uma, para cada um, para todas, mas eu fiquei muito pensando em, a cada fala que cada um de vocês fizeram, que não é só esse passo, que esse é o primeiro passo de uma longa caminhada, e que esse passo demorou muito para ser dado, mas que a gente também não pode perder esse momento. É o momento em que a gente dá um passo, mas já dá o passo segurando do lado e falando assim, colega, estamos aqui, lado a lado, nós vamos continuar lutando lado a lado, um com o outro o tempo inteiro. E acho que essa fala fica muito, nesse momento de resistência, que é isso, vamos continuar juntinho, vamos continuar construindo juntos, cada vez que a gente se une mais, a gente consegue crescer mais juntos, principalmente população preta, mulheres pretas, pessoas LGBT, que é IAPM, mais pretas. Somos nós que precisamos ser mais unidos. A gente é cada vez mais abatido, mais destruído, mais morto, porque a gente também não está conseguindo mais ficar tão unido como era para ser. Então, vamos ser unidos, vamos se representar sendo unidos, dando a mão de verdade. Não é assim, ninguém largar a mão de ninguém, não é para largar a mão do coleguinha, é para a gente não largar a mão, é lado a lado de verdade. Precisou? Dá um salve. Precisou? Liga, manda uma mensagem, faz até sinalzinho de fumaça se for preciso. Mas não vamos nos desgastar mais do que já estamos desgastando sem pensar que a gente tem uma pessoa lá da lado com nós. nunca vai deixar de existir um lado a lado com nós, não é não, Aru? O Aru é meu lado a lado. Grito o tempo inteiro, reclamo o tempo inteiro também, mas é meu lado a lado. Agradeço de verdade a cada uma, queria dar um salve para minha mãe que me ensinou tanto nessa construção, 33 anos me aguentando, vai ter que aguentar mais um tanto aí pela frente, viu? Acho que é. Eu sou muito grata pela construção que minha mãe vem fazendo com a gente, com cada um dos filhos que ela tem. Nós somos o que somos graças à mulher que você é, a referência, a potência e a resistência. É isso. Boa noite a todos. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a Ana Carolina. Ana Carolina que é membro da Direção Nacional do Movimento Brasil Popular. Boa noite. Boa noite. Queria começar a minha fala saudando a presença, mas também a existência de cada pessoa que está aqui hoje, dos que vieram antes de nós e dos que ainda virão e que tenho certeza que ainda vamos formar novas e novas gerações muito comprometidas com a construção de um projeto antirracista, de um projeto popular, de um projeto que caiba aos nossos corpos para o nosso país. Queria também saudar, agradecer a deputada Beatriz Serqueira mais uma vez por abrir a possibilidade de a gente estar fazendo esse debate aqui hoje que é tão fundamental. Acredito que nós estamos diante de um momento histórico mesmo, quando a gente tem aí a realização da primeira parada negra LGBT de Belo Horizonte. Eu acho que isso é um momento histórico para a nossa cidade, é um momento histórico para a nossa construção. histórico porque simboliza o nosso movimento de forma organizada, de forma mobilizada, colocando o bloco na rua para poder denunciar aquilo que nos explora, que nos oprime, que nos mata, para denunciar o racismo estrutural, para denunciar o extermínio da juventude negra, para denunciar o cerceamento do direito do acesso a direitos básicos que o nosso povo tem, do acesso à água, do acesso à comida, do acesso à energia, do acesso à moradia, denunciar essa ausência, de denunciar o apagamento da nossa trajetória, da nossa história, da nossa cultura, e que, no momento político que a gente vive, inclusive no nosso Estado, tem muita centralidade esse processo de luta, de denúncia. nós estamos diante de um governo estadual que ele é racista, ele é marcadamente racista, ele é marcadamente LGBTfóbico. Bia, que está aqui na Assembleia, vai saber que o conjunto de projetos que chegam aqui são projetos que, na ponta, impactam prioritariamente mulheres e homens e jovens, negros e negras, ao nosso povo LGBT. quando o governo do Estado desvaloriza as profissionais da educação, não paga o piso salarial, quem são essas profissionais? Boa parte das professoras, das trabalhadoras que estão hoje nas escolas são mulheres negras. Quando traz para cá um projeto, quando traz para cá, defende aqui nessa casa a privatização das empresas estatais, quem são as pessoas que mais dependem hoje de serviço público, de água, de energia? São o povo negro que mora nas periferias. Então, é um momento de denunciar também o projeto que está em curso no nosso Estado. Mas acho que esse momento também é histórico, porque, além de denunciar, nós temos construído essa perspectiva do anúncio também, do anúncio de qual projeto de sociedade, de qual alternativa que nós apresentamos. Um projeto que defende educação, que defende saúde, que defende que defende a valorização, que defende o direito à diversidade, que defende que os nossos corpos têm o direito de ocupar todos os espaços, os espaços de poder, os espaços da política. É um momento histórico porque também é um momento de celebração, de celebração da nossa resistência, de celebração dessa trajetória bonita de luta que cada um e cada uma foi compartilhando aqui durante o dia de hoje, através da cultura, através da ancestralidade, através da arte, através da intelectualidade, essa história, essa trajetória que é individual, mas que é muito coletiva, que nos permitiu chegar nesse momento de ter condições de construir essa primeira parada. Para finalizar, reforço esse chamado que Bia faz, nós precisamos construir isso em cada cidade desse estado, construir esse processo de organização do movimento negro, do movimento LGBT em cada município, fazer paradas, enfim, fazer com que essa resistência nossa, esse processo de luta nosso se enraize, se interiorize cada vez mais na nossa Minas Gerais para que a gente consiga, e cada vez mais empurrando o nosso estado para frente, para um projeto mais avançado, que tenha no centro dos seus valores o respeito à diversidade, o respeito às nossas cores, o respeito à nossa cultura, à nossa história, à nossa trajetória. Então, reforçar o convite, espero ver todo mundo também lá no sábado, dia 25, estamos juntos. Obrigada, Carol. Nós vamos ouvir a Suellen, Suellen, que é presidenta do Conselho Regional de Psicologia. Boa noite a todas as pessoas presentes. Pessoal, primeiro, quero dizer da alegria de estar aqui hoje, escutando vocês, eu vou cada vez mais entendendo que eu posso me limitar ao compromisso da psicologia, de falar em nome da psicologia mineira, do reconhecimento dessa oportunidade que é estar aqui hoje com vocês. Eu, já de antemão, quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, black, de pele não retinta, negra não retinta, de olhos castanhos, de nariz e boca larga, como dizem. Tenho uma fissura entre os dentes superiores, é uma fissura muito conhecida entre a população negra, é chamada de astema, muito comum entre a população negra. Estou com uma blusa de botão, manga longa, xadrez para compor meu look sapatão, uma calça social azul e um sapato beige. falo desse lugar enquanto mulher negra, sapatão, trazendo já um abraço para vocês do plenário do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, o 17º plenário, que tem junto comigo na diretoria uma mulher negra também, a Liliane Martins, maravilhosa, e hoje uma conselheira referência da Comissão de Orientação e Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, que é a Lorena Rodrigues, também muito atuante hoje no Conselho Regional à frente, como referência da comissão. Eu preciso muito dizer para vocês do meu sentimento de estar aqui hoje enquanto pessoa, primeiramente, de chegar e ver corpos dos quais eu me identifico, como o Dal fala, de corpos negros aqui também, para além das outras interseccionalidades, os outros recortes que a gente pode fazer, de olhar para vocês e reconhecer a minha história. Eu sou cria dos movimentos sociais, hoje presidenta do Conselho Regional de Psicologia, mas sou cria dos movimentos sociais. Então, eu chego e vejo o Evandro, estava ali Gisela, que já tinha visto ali, Vanessa Beco, Dani Fagundes, a própria Soraya, Dau e Joseli, Flávia Tambor, Eliane, que também foi homenageada hoje, Eliane Dias, Cristal, maravilhosa. Então, chegar e ver vocês, Tiago, chegar e ver vocês é uma... aquece o coração, dá um quintinho que a gente vira e fala, olha aí o trabalho da ancestralidade. E eu cito o trabalho da ancestralidade reverenciando a minha avó, que já fez a passagem conhecida carinhosamente como Dona Fina, que a partir das mãos dela, do trabalho dela, da vida e do amor dela, uma mulher preta, me trouxe até aqui. E, junto de vocês, nas construções dos movimentos sociais, também me trouxeram até aqui, em que hoje posso falar em nome do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Vou afunilando um pouco mais a questão da ancestralidade, e esse tema me pega muito, do ereo ancestral, do presente que é ancestral, e do futuro que também é ancestral, e será, como diz o Krenak, faço muita referência e reconhecimento ao trabalho também de Dalsira Ferrão, psicóloga, uma pessoa que, antes de que eu pudesse adentrar o Conselho, eu já podia ver um corpo como o meu na presidência do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, carregando junto à Comissão de Gênero e Diversidade Sexual, a temática. Então, não à toa, Dals, eu sou homenagem, merece o reconhecimento, sim, da casa, quero parabenizar, mas de nós, pessoas, dos movimentos sociais, mas também das instituições que estamos na parceria, seguindo a luta também. Então, quero dizer que, estar aqui, enquanto Conselho Regional de Psicologia, é dizer que reconhecemos, a psicologia de Minas Gerais reconhece e apoia a nossa luta, a nossa pauta, apoia e parabeniza a Rede Afro pela iniciativa da primeira parada negra LGBTI. E o que eu venho trocando muito com as psicólogas ao longo dos diálogos que a gente vai fazendo nessa gestão é que nós não fazemos e não podemos fazer psicologia para nós psicólogos somente, porque não é isso. E também não temos o compromisso com uma psicologia colonizadora. A gente tem um compromisso com uma psicologia que serve à sociedade, que serve às chamadas ditas minorias, que não somos, nós sabemos que não somos. É por meio dos movimentos sociais, por meio dos conselhos de direitos, por meio de parlamentares comprometidas, por meio de construção das políticas públicas, que a gente vai entendendo cada vez mais e principalmente pela chamada à convocação dos movimentos sociais sobre quais as pautas a psicologia precisa se implicar. Então, lá dentro do conselho, nós fazemos isso a partir das comissões de orientação, como já citado, a comissão de gênero e diversidade sexual, com construções de cartilhas de orientação às psicólogas mineiras. Eu estou aqui com algumas, quem quiser pegar e conhecer um pouco mais o trabalho, quem não conhece, por favor, podem pegar comigo. E, para além também de construir referências técnicas para psicólogas, a gente precisa cada vez mais dar conta de responder à categoria que questiona o porquê que a psicologia, porquê que o conselho regional está fazendo discussão de gênero e diversidade sexual, porquê que a psicologia mineira está discutindo lesbocídio, porquê que a psicologia mineira está discutindo as questões da bissexualidade e, por aí vai, a gente precisa responder que é porque você, psicóloga, precisa atender a nossa população. E não é sobre a sua leitura, é sobre uma leitura ética comprometida com os direitos humanos e com a promoção social e o desenvolvimento e potencialização da vida. Então, e da saúde mental, que está aí nesse bojo da potencialização da vida, da possibilidade da existência, da possibilidade de envelhecermos. Então, quero, novamente, agradecer muito o convite, lembrar que, nesse ano, nós fazemos, dentro do Sistema Conselhos de Psicologia, 25 anos da Resolução 01 de 1999. Essa é a resolução que contrapõe e enfrenta o movimento da chamada cura gay, que foi muito forte ao longo do país inteiro, querendo capitanear o fazer da psicologia para um uso adoecedor, patologizante, taxando de doença as nossas existências, os nossos corpos, quando nós sabemos que não há cura para o que não é doença. Nós já falamos isso muitas vezes e seguiremos falando. Então, hoje, esse ano, 25 anos dessa resolução que orienta a categoria que o nosso fazer é potencializar a vida, é o respeito às diversidades, e a diversidade sexual e de gênero, especificamente. Então, sem mais, eu quero agradecer, novamente, citar, por último, e lendo para não esquecer, novamente, o nome das homenageadas, Soraya Menezes, uma inspiração para mim, mulher lésbica, também, Carlos Magno, uma grande inspiração, um expoente na luta, Eliane Dias, que já esteve ali falando com a gente, novamente, Evandro Nunes, Dalsira Ferrão, Raquel Lage e Cristal Siúves, e dizer, novamente, a psicologia brasileira, a psicologia mineira, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais está aqui hoje para dizer que reconhece e respeita o trabalho de vocês. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, e agora vamos ouvir a Valéria Pacheco, psicóloga do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, nossos queridos Celos. Boa noite. Chega mais pertinho. Boa noite, gente. Dizer que é uma honra estar aqui hoje. Eu cheguei bem cedo e fui vendo as pessoas chegando. e aí já tive a ideia da emoção que a gente sentiu hoje. De estar juntos e juntas com pessoas pretas, com corpos pretos, isso é algo que não acontece todo dia, sobretudo porque eu venho de um espaço acadêmico, onde a psicologia é vista muitas vezes como algo de acesso limitado. E a gente acaba, eu acabei indo para o campo social e minha luta vem, eu venho do Gapa MG, eu quero trazer isso aqui, é muita emoção rever Soraya e Carlos, Sil, que está ali atrás também. Nós fomos pessoas que fizemos um movimento de luta contra a AIDS, a primeira ONG AIDS do Brasil. E eu acho que eu tenho muita sorte, porque hoje eu estou no Celos, eu me reencontrei no Celos. É um espaço de luta, é um espaço de afeto. E a gente construiu aqui uma fala juntas e juntos, eu vou só destacar alguns pontos que a gente acabou falando sobre várias coisas já que estavam aqui nessa proposta, mas o Celos, o Celos, é importante a gente ressaltar nosso compromisso ético e programático fundamentado no antirracismo, antiproibicionismo, antimachismo, pela luta antimanicomial e sempre ao lado da classe trabalhadora. Então, a gente tem uma inquietação. Somos nós, negros, a construir as políticas públicas para nós? É uma pergunta importante que a gente precisa pensar. A gente faz hoje um recorte, então, voltado para os aspectos da saúde mental da juventude negra para contribuir aqui com a nossa discussão. Estamos hoje, mais uma vez, seguindo, falando e gritando. A saúde mental da juventude negra importa. A vida da juventude negra importa. Por que será que temos que seguir reafirmando esse fato sempre, sempre e sempre? afinal, temos tantos marcos históricos, a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os anos, no dia 18 de maio, como acabamos de fazer, a gente vai à rua em um cortejo lindo, marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Sabemos ser histórico o fato de que a lógica eugenista, conjunto de ideias que almeja a melhoria genética dos seres humanos, além das práticas manicomiais atualizadas nos tempos de hoje com as comunidades terapêuticas, tem vitimado negras e negros, promovendo isolamento e aprisionamento. Os diagnósticos são vinculados à loucura e periculosidade. Estamos falando não de um passado distante, mas de tempos atuais. Vale sempre lembrar que o Brasil foi o último país do continente americano a supostamente abolir a escravidão. Ainda hoje, assistimos estarrecidos pessoas resgatadas de espaços onde vivem em trabalho análogo à escravidão. Nossa população, em sua maioria, reside nas periferias e transita por longos percursos em condições de transportes precários, até chegar aos postos de trabalho com remunerações vergonhosas, desrespeitosas dos direitos básicos. Estes são alguns efeitos do racismo estrutural institucional do nosso país, cuja base está no processo de desumanização durante e pós a escravidão, nos associando a pessoas vadias, sujas, preguiçosas, menos inteligentes e violentas. O resultado desse cenário, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Este é um dado apresentado pelo mapa da violência que expressa uma realidade brutal, que os jovens negros são submetidos em nosso país. O discurso da meritocracia nos foi imposto como se tivéssemos as mesmas condições de acesso ao mercado de trabalho, nutrição e em nossas casas. Fomos tidos como aqueles que conseguem suportar mais dor, somos tidos, inclusive, os partos nos quais muitas mulheres são submetidas a doses menores de anestesia. Nossos ancestrais foram silenciados, invisibilizados e utilizaram das ferramentas que tinham e que hoje nos deixaram de herança. Então, vale falar da saúde mental da juventude negra e ressaltar que a saúde mental deve ser discutida no campo psicossocial e sempre em liberdade. Pensar nas causas do adoecimento, do sofrimento mental, das mortes violentas por suicídio. Estão ligadas a múltiplos fatores, a interseção de raça, gênero e classe. Mas as coisas podem se tornar ainda mais complexas quando se trata dos direitos da saúde mental negra LGBT, que enfrenta o peso do racismo estrutural e institucional, que tem a vida frequentemente atravessada por preconceitos, solidão, violências e faltas de oportunidade. O resultado são vidas marcadas pelo suicídio, desesperança, discriminação, homofobia, transfobia, lesbofobia, em uma sociedade que mata, torna invisível e crie estereótipos e fetiches para os nossos corpos. Para muitos, a morte em vida. Mas a nossa forma de resistir no tempo e espaço nos fez perceber juntos que juntos podemos fortalecer, ter voz, sonhar com dias melhores. Esse dia é um desses momentos. Belo Horizonte será tomada pela primeira parada negra LGBT. Serão muitas trocas, conhecimento, cultura, potência para negritarmos que estamos cada vez mais fortes, mais unidos e que não aceitamos menos do que a garantia dos nossos direitos. Sairemos às ruas no sábado para mostrar o orgulho de sermos negras e negros. Sairemos às ruas para dizer não à morte e ao apagamento de nossa ancestralidade. Finalmente, cito Neuza Santos Souza, uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Obrigada. Nós é que te agradecemos bastante. Obrigada. Nós é que te agradecemos bastante. Obrigada. Nós vamos ouvir agora as pessoas inscritas que vão se manifestar também. Maicon, vou começar com você, pode. Maicon, que é o nosso presidente do Centro de Luta pela Livra e Orientação Sexual de Minas Gerais. Bem-vindo. Obrigado. Gente, queria primeiro pedir licença para poder trocar uma palavrinha com todas aqui presentes. saudar, Bia, essa iniciativa, sabe? Sua como parlamentar, dos meninos como militantes, porque isso traz para o debate dentro dessa casa legislativa a necessidade de discutir protagonismo preto, espaços de protagonismo preto. Queria te agradecer, Valéria, por essa lindeza que você acabou de trazer em nome da nossa instituição, dizer que é um orgulho imenso ter você com a gente. Valéria tem feito um trabalho importante conosco lá, uma decisão nossa de... que nós precisamos, não existe nenhuma luta social que exista sem ser antirracista. Nenhuma. uma outra coisa, eu conversei com o Tiago quando a gente foi conversar sobre a parada, falei, meu bicho, deixa eu te falar uma coisa, o que o povo não pode falar de jeito nenhum aqui com a gente é que tem racha. Primeira conversa, porque isso seria uma loucura, no pior sentido, não a loucura no sentido legal, porque como que os celos, como que a parada poderia negar qualquer tipo de apoio, parceria ou diálogo com o movimento preto, sendo uma mulher sapatão, sindicalista e preta tendo puxado a parada. isso seria uma falta de leitura tremenda. E dizer assim que quando o movimento LGBT, por assim dizer, hegemônico, negar parceria, diálogo, troca de saberes, experiências com o movimento preto, isso é negar a razão da gente existir, que é negar a luta, luta por cidadania, luta por direitos, luta por cultura, luta por um monte de coisas. Então, eu queria dizer que nós estamos juntas, é uma alegria de poder contar com essa parceria, dizer que, ano que vem, nós vamos estar juntos de novo, já pensar estratégica como potencializar, nós tentamos via emenda me negar, não me deixar, mas é uma alegria muito grande ver vocês organizadas, a rede organizada, se fortalecendo, e que o Celos está lá para isso. Quanto mais a gente abre as portas, mais gente a gente quer lá dentro, e mais gente diferente, com diferentes formas de pensar, com diferentes perspectivas, porque construir um movimento tão diverso, de forma exclusiva, é triste demais, não é? É sem cor demais. Então, obrigado, viu, gente? Obrigado, Bia, fofa. Nós é que te agradecemos, o Maicon, e a Valéria também, não é? Deixa eu aproveitar e prestar contas de forma mais objetiva. É, eu... Verdade, gente, é que depois da Covid, às vezes, palavras, informações, simplesmente somem. E aí eu precisei de uma colinha aqui, mas eu quero, através de você, me permitam, é um pouco prestar contas exatamente de como o nosso mandato tem firmado uma parceria, além das lutas que são necessárias e fundamentais. E é o meu compromisso com a parada que a rede Afro está organizando também a partir do próximo ano. Nós construímos a indicação de R$ 1,2 milhão, junto com os celos, indicação de emenda parlamentar, que foi principalmente na área da saúde. Eu quero aproveitar e prestar contas, porque eu acho que isso é importante, é dinheiro público, e para que a gente possa ir construindo cada vez mais parcerias. Mas lá no Hospital Infantil João Paulo, que tem um ambulatório de atendimento para a saúde sexual de crianças e adolescentes, para o Hospital Eduardo de Menezes, que tem um ambulatório trans a NIC Lima, para fortalecer o custeio de atendimento ao tratamento de pessoas trans. Depois, atenção à educação básica da população LGBTQI a mais em algumas cidades, Bom Despacho, Contagem, Patinga, São João del Rei. E o apoio à parada LGBT QI a mais de Belo Horizonte. Então, eu quero prestar contas, porque isso é importante e eu falo pouco, eu tenho vários defeitos, um dos defeitos enquanto parlamentar é falar pouco das emendas parlamentares, não se iludam, não é falar pouco, é falar pouco sobre emendas parlamentares, não se iludam. Eu quase não falo. E é dinheiro público, e a sociedade precisa também ter acesso a essa informação de forma mais direta. Então, é a forma que a gente construiu para este ano de construir políticas públicas. E é uma parceria permanente, ou seja, todos os anos nós teremos essa construção. Então, vamos pensar no que mais? Vamos disputar o orçamento público para as pautas que são importantes para a gente, porque emenda parlamentar é orçamento público. Então, vamos pensar o que mais que nós queremos, que nós queremos construir, priorizar, e vamos nos fortalecendo. agora eu prestei contas redondinhas com as cidades, com os números certinhos. Joseli, quero... Cria, nós prestamos contas para você lá na inauguração, viu? Eu sou, eu sou. Nós colocamos lá bonitinho. Obrigada. Está lá, você tem. Eu tenho. Eu estou aproveitando a audiência da TV. A verdade era essa que eu não queria confessar. E aí eu estou aproveitando a audiência que aí algum colega eventualmente viu isso tudo e vai se sentir inspirado, inspirado, para que também faça. É um incentivo para dizer, olha, gente, é possível fazer parcerias de forma efetiva através da disputa de orçamento. Então, eu estou inspirando, é um momento que eu estou inspirando os colegas que estão, que acompanham. A gente tem mais audiência do que a gente imagina. Acreditem. Tem muita gente acompanhando essa importantíssima audiência. Vamos ouvir a Joseli. É isso que eu estava chamando, fazer sua saudação, Joseli, que é do coletivo Brejo das Sapas e articuladora da política do movimento LGBTQIA+. Ai, gente, licença, peço licença para chegar. Abença minha mais velha, Soraya de Menezes, a minha Mucu e o Macota Kizandembo, abença. Abença meus mais novos. Eu, como uma filha de Nanã, fico muito inspirada pela essa parceria, por esse processo de reconhecimento, de resistência, a partir da lei 10.639. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos girando ela a partir dos processos que os nossos passos vêm de longe e desse lugar da ancestralidade. E aí, desse lugar da ancestralidade que ele fala, que é resgatar, reparar e valorizar. Então, salve essa juventude maravilhosa ao Tiago, à Vanessa, ao Aruanã, que vem seguindo os nossos passos. Os nossos companheiros pavimentaram para que a gente estivesse aqui agora. Vocês, assim como eu, assim como nós, somos sonhos sonhados da nossa ancestralidade. E a gente tem um legado, a gente tem uma herança. E é essa herança que é a herança de reis e rainhas, que é a herança no qual a gente fala do nosso ori, que nos orienta para a gente estar aqui agora, hoje. Essa Assembleia Legislativa, hoje, como a vovó falava, está igual um pé de jabuticaba, balança, só dá pretinhos e pretinhas e pretinhas, porque a gente empreteceu esse local fazendo história e reescrevendo a memória e deixando o nosso legado. É importante quando companheiros e como companheiras, quando parceiros e parceiras que ocupam a política têm a caneta na mão como as nossas parlamentares, Bia, Macaé, Andréia, Bela Gonçalves, Leninha, que reescreve a história como Ana também, vem reescrevendo essa história aqui na Assembleia Legislativa. Fazer esse momento é muito importante, porque ainda a nossa população negra vive de simbolismo. E esse lugar do simbólico ainda é necessário para a nossa vida, para as nossas histórias, para os nossos legados. E ser homenageada, me sinto, cada um que recebeu essa homenagem, é a gente olhar para o nosso passado, como está aí agora, que é esse Sankofa, olhar para o passado, pensar no futuro e, como a flecha de Oxós, abrir para o presente. Nós somos o presente, o futuro e o aqui e agora, assim como sempre fala Conceição Evaristo, que o futuro é ancestral. Então, agradecer por racializar a nossa pauta, o que nos atravessa, o que faz com que a gente saia da periferia, eu como cria da Pedreira Prado Lopes, da PPL, essa comunidade mais antiga de Belo Horizonte. Hoje estava conversando com uma jovem de 18 anos que não sabia onde era a Pedreira Prado Lopes ou, ao menos, que as pedras da cidade de Belo Horizonte foram construídas pela Pedreira Prado Lopes. É importante falar do nosso legado, da nossa história, é importante o nosso povo preto vocalizar as memórias. E aí recebi um presente essa semana de Conceição Evaristo, que é o livro Macábia, que ela fala sobre esses lugares do romper com o silenciamento. Nós temos legados e, a partir desse lugar, de pegar essa memória é o que vocês estão fazendo hoje e aqui e agora. Então, agradecer por esses espaços que foram pavimentados e vocês estão dando continuidade. Há um salve também que eu acho que a gente fala... Maira Baldá, na sua letra dela, que se chama em Submissa, ela fala que o sistema quebra quando a gente se ama. A gente se ama, a gente se une, a gente se respeita, a gente se percebe, a gente se vê. E essa é a proposta de colocar a parada preta na rua, porque a gente é da rua, a gente é troca como Exu, Exu Laroyer, ele abre na Praça Sete, naquelas várias encruzilhadas. A gente está se reencontrando e se reconectando com o nosso povo, falando do nosso legado e da nossa história. A gente não dá recado, a gente manda o recado. É vocalizar, amplificar aquelas várias várias vozes que foram silenciadas. Então, obrigada, juventude, obrigada por aqui agora. A coletiva O Brejo da Sapa sempre presente, também contribuindo com esse espaço, com o processo de Abdias que fala aquilombamento, a pedagogia do aquilombamento. Hoje, o que vocês estão fazendo é essa pedagogia do aquilombamento. Se aquilombe, assim como Lélia também dizia, organize já. É o que a gente está fazendo. Nós estamos bebendo da fonte de todas e aquelas que falaram e projetaram para que a gente possa dar continuidade. Então, obrigada. Sinto muito também contemplada com todos que foram homenageados. É que, realmente, nossos passos vêm de longe e a gente se vê inspirados e inspiradas. E uma sapatão, a gente não anda sozinha, a gente anda de bonde. Então, espero que, no sábado, possamos lotar aquela Praça 7 com várias corpas, porque é sobre isso, é sobre nós, nada de nós sem nós. E a gente vai continuar amando, a gente vai continuar quebrando o sistema, porque o sistema foi feito para querer nos matar, mas a gente vai querer resistir. Então, várias pessoas que estão aqui estão resistindo. E um salve, porque não podemos jamais esquecer também que, infelizmente, tombaram uma das nossas. mas, quando tombaram, nós somos sementes, nós vamos para a rua para evocar e gritar. Por Lana Barbosa presente, por Carolina também presente, por Rani Mercês presente, Marielle presente, somos sementes. E todas aquelas que, infelizmente, tombaram, mas não tombaram sozinhas, porque nós vamos continuar o seu sonho, o seu legado e a ancestralidade. Então, nada de nós sem nós. Obrigada por tudo e por tanto. Obrigada, deputada, por estar proporcionando esse momento da gente com a gente para a gente, ocupando também a institucionalidade, porque a representatividade, ela importa, e importa muito. E é sobre isso. Bora para a rua, bora sábado, bora colocar nossa cara preta nessa rua, bora pretar, ennegrecer a nossa rua ali, com os nossos corpos, as nossas corpas, e a favela no centro da revolução, do reencantamento, é isso que a gente quer. Então, bora empretecer todo o processo. Gratidão. Gratidão você por estar aqui nesse momento de celebração. Vamos ouvir o paixão da Rede Afro. Depois a gente vai ouvir a Ana Lúcia. Boa noite, boa noite a todos. Eu peço licença para a fala, meu macuiu, as mais velhas, meus mais novos. Vou fazer minha descrição rápida. Sou uma pessoa preta, estou de black, amarrado, como serinha, com uma blusa branca, escrito Memorial pela Vida das Juventudes Negras, e uma saruel, uma espécie de calça amarela. Acho importante também dizer, eu represento a Rede Afro LGBT no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Atualmente também estou mestrande no programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais, no curso de segurança, de mestrado de segurança pública e cidadania. Inclusive, aproveito o momento para fazer a fala de que estamos de greve e é grave, porque a luta não é só dos docentes, é dos discentes também. E, para além disso, pensando nesse movimento e nessas teias que vamos tecendo, a Rede vai nos atravessando. E, nesse atravessar, nessa caminhada, para pensar o que vamos fazer, que é a primeira parada negra LGBT, que é a IAPN+, BH, a gente construiu um manifesto, que a gente deu o nome de manifesto da Rede Afro LGBT. E eu vou socializar ele com vocês, porque ele é importante, inclusive, para a gente estar consciente do que a gente vai fazer no dia 25. nós, negras, negros e negros, militantes da Rede Afro LGBT de Minas Gerais, nos levantamos contra toda a forma de violência que se abate cotidianamente sobre nós. Nossa busca, incansável e diária, é pelas garantias de direitos que nos asseguram, o bem viver, porque a vida das negras, negros e negras, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binares e demais orientações sexuais e identidades de gêneros fora da heteronormatividade, importa? Embora haja subnotificações nos registros, as estatísticas revelam que o Brasil contabilizou aproximadamente um homicídio doloso de indivíduos LGBTQIAB animais a cada três dias em 2022, totalizando 163 casos, o que representa uma diminuição de 7,4% em comparação com 2021, de acordo com o FESP 2023. Por outro lado, o levantamento dos movimentos sociais indica que, em 2023, o Brasil assassinou um LGBTQIAB animais a cada 38 horas, totalizando 230 mortes no ano, o Observatório de Mortes e Violências de LGBTI mais no Brasil. retrocessos e desmontes ocasionados pelo desgoverno de 2019 a 2022, ocorrido neste país. Coloca negras, negros e negras, LGBTQIAB e PN+, ainda em maior situação de risco e de vulnerabilidade. e todos nós estamos em marcha para gritar quantas vezes forem necessárias que resistimos, existimos e resistimos e exigimos garantias de efetivação de políticas públicas. Resistimos por nós, por cada uma e cada um de nós, por todos nós. Resistimos pelo fim das injustiças. Resistimos pelo combate à LGBTQIAB e a mais fobia. Resistimos pelo fim do fascismo, racismo, machismo e sexismo produzido pela grande mídia corporativa, promovendo a violência simbólica e física contra negras, negros e negras LGBTQIAB e PN+. Resistimos pelo fim dos critérios e práticas racistas e sexistas e de violências institucionais no âmbito do trabalho. Resistimos pela garantia de atendimento e acesso à saúde, educação, trabalho, renda e moradia de qualidade e pela penalização da discriminação racial e de orientação sexual nos atendimentos de serviços públicos. Resistimos pelos LGBTQIAB e PN+, que têm o seu direito ao nome social negado nos espaços públicos e privados. Resistimos pelas lésbicas e bissexuais que são submetidos aos estrupos corretivos e punitivos e outras e contra o lesbocídio. Perdão. Resistimos contra a violência da cura gay imposta por extremistas. Resistimos pelos LGBTQIAB e PN+, submetidos a situações vexatórias, violações de direitos e mortes nos sistemas sócio-educativo e prisional. Resistimos pela garantia dos direitos para as pessoas LGBTQIAB e PN+, com deficiência. Resistimos pelo acesso e tratamento digno para as pessoas LGBTQIAB e PN+, que vivem com HIV ou AIDS. Resistimos e reivindicamos mais equipamentos públicos especializados em atendimento à nossa comunidade, bem como a instituições de mais conselhos pelos direitos da população LGBTQIAB e PN+. Resistimos pela nossa participação efetiva na vida pública, ocupando cargos de poderes executivos, legislativos e judiciários. Resistimos. Porque um país que enfrenta o racismo, a intolerância religiosa e as LGBTQIAB e PN+, fobias, é um país que precisamos construir para garantir nossas existências. Resistimos. Resistimos. Muito obrigada. Vamos ouvir a Ana Lúcia. Ana Lúcia Dias. Fened, Ana Lúcia. Fened. Isso. Boa noite a todas, todos e todes. Licença para chegar, vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher preta, não retinta. Tenho cabelo black, está hoje amarrado, estou com duas franjinhas na frente e aqui na testa. Estou com a blusa preta, que é um espartilho, uma calça jeans, e estou com um colar, uma gargantilinha azul e branca, da mesma forma que o meu brinco também é uma argola azul e branca. Eu sou a Ana Lúcia Dias, sou secretária-geral da Federação Nacional das IDES do Dante de Direito. Também sou quilombola, da comunidade de quilombola Campinhos, do município de Vindadalapa, no Vale de Equitinhonha, aqui em Minas Gerais. Também faço parte da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e da União da Juventude Socialista. São grandiosas aqui. Eu hoje queria trazer um pouco, na verdade, de contribuições enquanto quilombola também para esse espaço, de me apresentar enquanto uma mulher preta pansexual. e como é essa experiência também dentro do quilombo. Como é falar sobre ser LGBT nas nossas comunidades quilombolas para as nossas lideranças? Isso é um processo também que, para a gente, ainda temos hoje, de certa forma, algumas dificuldades. Como você vai se apresentar? Como você também vai conseguir dialogar isso para uma liderança que, às vezes, a gente está ali e não tem esse domínio, esse conhecimento que nós temos dentro dos centros das cidades, dos nossos espaços, em que a gente tem várias outras formas de reflexões. E trazer isso para vocês também de forma com... A apresentar também que, no dia 16, agora de maio, nós estivemos em Brasília aquilombando com o nosso momento chamado Aquilombar. E o nosso mantra foi literalmente ancestralizando o futuro. Então, também demonstrar que, querendo ou não, todas as nossas lutas, nossos espaços, nós estamos também lidando com os nossos ancestrais, ancestrais que já se foram os nossos ancestrais vivos, que nos acompanham, que nos ensinam, que trazem para a gente oralidade, que trazem para a gente nossos saberes, que trazem para a gente os nossos cuidados e que demonstram para a gente todo santo dia a nossa força e a nossa luta. E ancestralizar o futuro é o mesmo que vocês trazem aqui também, juntando os herês aos ancestrais. Então, é importante de apresentar isso também, de modo que nós estamos intrinsecamente ligados em todos os nossos espaços, em todas as nossas lutas e nossas reivindicações. Aqui, em Minas Gerais, em especial, infelizmente, nós temos um governo, um governador aí, e também alguns parlamentares, infelizmente, que são pessoas que nos repudiam e que fazem de tudo todos os dias para que nossas corpas estejam sempre mortas, se não mortas, presas, se não presas, loucas, se não loucas, que estejam nos espaços de prostituição. E aí, gente, falando da prostituição como um espaço não onde você teve a sua escolha, você não escolheu ser prostituta, você foi colocada e objetificada para este lugar. E, sobretudo, são as trans e travestis negras que estão nesses espaços. E aqui, em Minas Gerais, isso é uma realidade muito grande e muito forte para a gente ainda. E nós precisamos ainda reivindicar muito para que a gente tenha cada vez mais políticas públicas, e não só políticas públicas da boca para fora, de um papel, mas que também tragam, sim, significativamente o nosso reconhecimento e que nós possamos andar livremente. Nós tivemos muitas lutas, nós tivemos muitos avanços, mas ainda nós não estamos integralmente livres, nós ainda não estamos com a possibilidade de viver e de existir. onde nós ainda precisamos brigar para que mais mulheres, para que mais pessoas LGBTs também tenham seus espaços para conversar, para ter sua representatividade. E nós estarmos nesse espaço de representatividade, sobretudo nós, negros e negras e negras, estejamos nesses espaços, nós ainda não somos livres. Nós ainda não estamos num espaço em que nós somos reconhecidos e vistas. Queria parabenizar todos que receberam a que as congratulações são mais do que merecidos, mas também queria dizer que isso ainda é pouco para o que o Estado pode nos oferecer, que nós precisamos de muito mais. Esse ano, em especial, é um ano eleitoral, é um ano que nós também precisamos observar não só em Belo Horizonte, mas em todas as cidades do Estado de Minas Gerais e do Brasil, para que hajam não só as candidaturas, mas que essas pessoas sejam eleitas, para que essas pessoas nos representem, para que essas pessoas também estejam presentes nesses espaços de poder. Porque quando nós estivermos, nós saberemos fazer política para nós. Porque, como foi colocado aqui, sempre bom lembrar e repetir, nada sobre nós sem nós. Sempre tem que ser assim, nós temos que estar à frente. Parabenizo também pela realização da primeira parada negra LGBT. Isso é importantíssimo, é muito importante, de se ver, porque é a minha geração que está vivenciando isso, mas muitas outras gerações atrás lutaram e morreram também para que a gente pudesse estar aqui hoje. Queria dizer que é uma honra estar diante de todos vocês, porque vocês são referência, vocês são memória, vocês são cultura, vocês são ancestralidade, vocês são força, vocês são perseverança, vocês são tudo aquilo que nos representam, que trazem para a gente várias contribuições. para hoje eu conseguir estar dentro de uma assembleia legislativa dizendo que eu sou uma mulher preta pansexual, quantas de nós precisaram morrer, quantas de nós não puderam estar aqui, sabe? E quantas vezes vocês também passaram por muitos problemas para enfrentar. Então, acho que é um espaço mesmo de reconhecimento, mas não só de reconhecimento, de trazer também um agradecimento de nós, enquanto juventudes, de estarmos aqui podendo acompanhar, ver de perto, mas também de a gente ter essa possibilidade de sonhar ainda com um mundo mais nosso, um mundo que nos prospere e que traga para a gente as nossas possibilidades. O ser estudante de direito é um prejuízo também, porque, querendo ou não, é a gente que faz a interpretação das leis, aplique, etc. E acaba que a gente também continua vendo dentro desse espaço jurídico um espaço também que nos repele, que nos oprime. Quantas e quantas vezes a legislação também não foi utilizada para nos afastar e para dizer que nós não deveríamos existir. Temos um outro ponto também no Estado de Minas Gerais que muitas vezes a gente não fala, mas de Barbacena. Barbacena também, um outro espaço em que muitas e muitas de nós foram levadas como se fossem loucos para ter um tratamento. O discurso ainda, que ainda impera hoje de uma cura gay, ela não é atual. Ela é muito antiga e que nós ainda precisamos combater. E, para a gente combater isso, a gente precisa estar dentro de todos os espaços. Foi falado da psicologia, mas falo do meu local enquanto estudante de direito. Nós precisamos também aquilombar esses espaços justamente para não deixar, para que mais ninguém, mais ninguém seja preso, seja condenado por ser quem você é. E ainda falar também que eu gostaria de fazer um apelo aqui, nós estamos na presença da nossa querida Beatriz, mas também de trazer reivindicação para que a gente consiga fazer um debate interno dentro do sistema prisional do Estado de Minas Gerais, sobretudo das nossas pessoas LGBTs que estão nas unidades prisionais. E quanto esse Estado, ele tem um descaso com esse sistema prisional, porque são pessoas pretas que estão lá dentro, são pessoas LGBTs que estão lá dentro e que estão sendo mortas, quando não mortas, torturadas, e que nós precisamos, sim, que haja uma intervenção para que esse sistema seja mudado, que seja modificado e que nós possamos cada vez mais preservar as nossas vidas, nossos direitos de ser e existir da forma que somos. É isso. Muito obrigada. Nós que te agradecemos. Vamos ver agora para a Júlia Monteiro, que é da UCMG. UCMG mesmo, não é isso? Sim. Sim. Eu já fui da UCMG. licença, gente. Primeira coisa, eu queria dizer boa noite. Eu queria saudar a todas, que estão presentes, a todas, todes, e todos que estão presentes aqui. Eu gostaria de saudar as mais velhas, gostaria de saudar as minhas iguais e todo mundo que aqui fez uma fala, que cada fala aqui foi muito importante e que trouxe muita representatividade e as falas foram todas complementares. Eu queria me apresentar. Eu me chamo Júlia Monteiro. Eu sou uma mulher pansexual com 18 anos de idade e que eu venho do maior complexo de palafitas da América Latina, que fica localizado lá em São Paulo. Eu presidi a entidade lá, que é a UMES, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Santos. E aqui eu estou como diretora da União Colegial de Minas Gerais. E eu queria abordar literalmente isso, a nossa juventude LGBT dentro das escolas, porque essa é uma pauta e uma reivindicação muito importante. Os nossos jovens, as nossas crianças estão sofrendo dentro das escolas. A gente agora tem diversos planos que estão acontecendo, como esse novo ensino médio, que acaba sucateando da educação e que faz com que a nossa população negra acabe não conseguindo se formar, que faz com que muitos jovens LGBTs acabem evadindo da escola, porque está sendo um lugar autoritário, porque está sendo um lugar de repressão. E, se uma pessoa LGBT, se um jovem LGBT sofre na escola, um jovem LGBT negro, preto, sofre dez vezes mais. A gente sabe dessa realidade. O meu camarada Igor colocou algumas falas atrás sobre o que aconteceu ontem no meu estado de São Paulo, justamente na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, onde meus amigos, estudantes que estudam do meu lado, na mesma sala que eu, ontem, por lutarem contra as escolas cívico-militares, que é um plano que é literalmente isso, demonstrar o que ia acontecer. A gente já sabe o que acontece dentro das nossas periferias, a gente já sabe o que acontece nas esquinas durante a noite. E isso não pode entrar dentro das nossas escolas. E ontem eu tive que ver uma mulher trans de 16 anos ser presa. Uma pessoa que eu fiz estar lá, porque eu falei, não, a gente tem que colocar a nossa voz, nós não podemos deixar isso acontecer. Eu vi meu melhor amigo ser preso. É isso que acontece com a população negra LGBT. Todos os dois eram pessoas negras LGBTs naquele espaço, além de muitas outras que sofreram isso. Então, hoje, a nossa juventude precisa disso aqui, de espaços como esse, de espaços onde a gente consegue se enxergar, de espaços onde a gente consegue visualizar a nossa ancestralidade. É exatamente como foi colocado aqui em diversas falas, a gente precisa ressignificar e trazer isso para perto, através de músicas, através de pessoas que estão aqui e que falaram, muitas delas falaram, ai, nossa, 20 anos atrás a gente não podia andar de mãos dadas na rua, os nossos direitos não eram assegurados. Eles são, hoje em dia, mais ou menos, querendo ou não, mas a gente tem que lutar para que esses direitos que a gente já conquistou não sejam perdidos, porque a gente sabe que isso não é uma linha retilínea, que, ah, não, conquistamos, a gente não perde. Não, a qualquer momento, esses nossos direitos que a gente demorou tanto para conquistar e que foram vidas perdidas, eles podem voltar atrás. Assim como foi o extermínio em massa da população LGBT no governo Bolsonaro. A gente viu quantos nossos copos estavam no chão e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Então, para além disso, é assegurar os direitos que a gente tanto conquistou, mas, para além disso, usar eles de porta para que a gente conquiste muitos mais, para que a gente conquiste outras coisas. A gente ter a Parada Negra em Belo Horizonte, esse ano, além de ser uma ferramenta de luta, é uma ferramenta de esperança, de esperança da nossa população jovem, é uma ferramenta de esperança para os nossos antepassados, para as pessoas mais velhas que falaram que até hoje estão dentro do armário. É isso. Então, para além disso, é muito lembrar das nossas simbologias, lembrar do nosso símbolo, Sankofa fala muito sobre isso, sobre como a gente tem que lembrar do passado para que a gente consiga avançar no futuro, para que a gente consiga ter esses espaços. Então, eu acho que é isso. Eu queria saudar ao projeto que vocês estão fazendo. Também quero me colocar à disposição para sempre que precisar e para que a gente consiga, a partir desse, ampliar o que a gente já está construindo e para que a gente construa muito mais. Obrigada. Obrigada. Nós que te agradecemos. Dona Rita, a senhora quer fazer uma saudação para a gente? É um desses... Acho que esse aqui é o cristal. está mais seguro. A gente... Eu, sim, eu agradeço o acolhimento vocês deram a cristal. Porque, no começo, foi uma luta. Foi uma luta desde pequeno que ela sofria a bulha onde eu moro. Então, eu só falei para ela, tenha respeito com os mais velhos, seja humilde, não passe por cima de ninguém, e, enfim, escuta os conselhos dos mais velhos. Que eu aprendi com minha mãe, então, eu estou te ensinando. Mas, enfim, nós que somos mães de trans, nós sofremos muito. Porque sempre eu ouvia, ah, matou fulano, matou cicrano. E, no começo, quando ela saía, eu ficava pensando, será que ela vai voltar? E eu não conseguia dormir. Eu só dormia quando ela chegava. E, quando ela chegava, aí que eu conseguia dormir. mas, eu ficava pensando. Ela vai voltar, aí voltava. Mas, o mais, nós temos que segurar a onda, como diz o outro. Nós temos que segurar a onda. porque é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Mas, enfim, ela está aqui, viva, com a graça de Deus. Eu agradeço muito. Eu falo com todas as mães, com todas as mães. Tenha força, tenha força e não entregue. Porque ela também é danada. Ela é. Ela é danada. Ela é guerreira. Ela é danada. Eu me orgulho muito disso. porque ela fala, eu falo com ela, você tem que enfrentar. Se os outros não gostarem de você, porque você é assim, paciência. Não insulta a pessoa. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. E não briga com ninguém. Seja humilde. e guerreira. Minha mãe me ensinou a ser guerreira, eu ensinei ela a ser guerreira. Lutar. Mas lutar, lutar bravamente. Não com maldade, com deboche. Não. A pessoa não gosta de você, então, abençoe essa pessoa, agradeça, não gosta. paciência. Mas não não cá se briga com a pessoa, cumprimenta a pessoa. Se a pessoa responder, tudo bem. Se não responder, deixa para lá. Não é? Isso que eu ensinei para ela. Ser guerreira. Porque ela é danada. Ela enfrenta. Eu falo, não enfrenta. não enfrenta as pessoas. Agradece. Seja humilde com as pessoas. Escutar os mais velhos. pedir conselhos mais velhos. E respeitar os idosos. Se você puder ajudar, ajuda. Se não puder, então, não ajuda. o que tiver seu alcance com os mais velhos, você faz. Obedeça os mais velhos. O que falar com você, você escuta. Não responder. Sempre ajudar. Se precisar de atravessar a rua, ajudar o idoso a atravessar a rua, então, vamos ajudar a atravessar a rua. Não é? E só isso. Eu agradeço todos a vocês pela honra dela e muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço. Nós que agradecemos. E foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que essa Comissão de Direitos Humanos ficou muito melhor depois de hoje, depois de ter recebido a Cristal, todo mundo, e ter recebido a senhora. Muito obrigada. Nós vamos caminhar para o encerramento da nossa audiência. Eu vou passar agora rapidamente para o Tiago. Tiago, Vanessa. São só umas questões, considerações finais, e aí a gente faz o encerramento aqui, está bem? Quem vai falar primeiro? Eu gostaria de agradecer o vereador Pedro Patrus, na pessoa da Gisela, o vereador Bruno Pedralva, que está nos apoiando também, e o deputado Celinho, do Citrocel, que também está nos apoiando. Agradecer mais uma vez a deputada Bia pelo nosso atendimento qualificado, o apoio às nossas pautas. Agradecer a todos vocês pela presença, reforçar o nosso convite para a nossa parada no dia 25 e pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Rede Afro LGBT. Obrigada. Vou passar para o Tiago também, para as considerações. É problema de quem vê dar o CMG, não é, amiga? A gente gosta de falar. Mas, então, gente, eu estou até com o olho um pouco assim, porque eu sou um pouco seca, eu não costumo ficar muito emocionado, não. E eu acho que é muito, isso me lembra muito uma fala que a Dilma já deu uma vez em uma entrevista que ela teve quando ela falava sobre o processo de tortura, e aí o entrevistador perguntou para ela se ela chorava durante o processo da tortura, e ela disse que quando você é torturado chega uma hora que a dor para de fazer a diferença e que, se ela continuasse chorando, que o torturador dela ia se sentir mais à vontade ainda de continuar torturando. Então, acho que, de certa medida, quando a gente vai levando muita porrada na vida, tem a hora que chorar para a gente é um privilégio que a gente nem conhece tanto assim. Mas que, de certa medida, eu peguei aqui para fazer essa fala de conclusão só para destacar duas coisas. A primeira, a Vanessa fez por nós aqui, que era de cumprimentar os outros parceiros que a gente ainda não tinha cumprimentado nas falas anteriores, mas é primeiro de falar sobre a postura da Bia, sabe? Porque, quando a gente passou no gabinete dela, e eu vim do teatro também, e a gente que é do teatro a gente presta muita atenção na linguagem corporal, porque o corpo fala muito. E, assim, a Bia, gente, ela tem muito essa imagem dessa mulher poderosa o tempo todo que você acha que ela, sei lá, toda hora ela quer estar falando muito que ela é isso, que ela já ia chegar. Eu fui na reunião com a Bia, eu achei que eu ia chegar, ia sentar, e a Bia falou assim, meu filho, olha, toma aqui o caderno assim que faz. Quando a gente chegou na sala da Bia, foi uma... Eu estou arrepiando de verdade. Foi uma coisa, assim, surreal que, de todos os gabinetes que a gente passou da Assembleia, a Bia foi a única deputada que ela parou para nos ouvir, e ela passou a reunião inteira, assim, muito calada, e tinha uma hora que a gente ficava até preocupado, tipo assim, gente, será se a Bia está gostando da nossa proposta se não está? E ela estava prestando atenção de uma forma muito atenta, sabe? E, depois dessa conversa, ela, de fato, foi uma parlamentar que comprou a nossa causa. Então, eu acho que esse tipo de postura é importante a gente colocar para as pessoas, porque isso nos ensina muito, e eu acho que, de certa medida, esse tipo de esforço é muito importante. E eu acho que o segundo ponto que é importante da gente demarcar, a gente não pode sair daqui sem fazer essa demarcação, é sobre os nossos homenageados, homenageadas e homenageades. Gente, ninguém aqui foi escolhido por acaso. A gente, inclusive, não escolheu as pessoas por nenhum critério, a não ser o processo de contribuição que vocês têm com a cidade de Belo Horizonte e com o Estado de Minas Gerais. Para além da gente ser negro, para além da gente ser LGBT, é sobre isso? Sim, é também sobre isso. Mas, inclusive, era de demarcar que a gente não é só esse espaço. E o quanto que essa cidade, esse Estado nos invisibilizaram a nossa vida inteira. Quando a gente estava fazendo a conversa, a Bia, com os homenageados, eu já estava imaginando assim, gente, é isso, eu vou falar com o Soraya, eu vou falar com o Carlos, Cristal, Evandro, essa galera deve estar acostumada a receber muita premiação, vou lá, sei lá, pedir um pouquinho da atenção deles, para ver se eles me dão atenção. E aí, olha só, Carlos é o primeiro, Evandro é o primeiro, Macota é a primeira, eu fiquei chocada com a informação, inclusive, que você é a primeira transnegra a receber uma premiação dentro dessa casa, e eu acho que é um pouco sobre isso, quando a gente fez aquela conversa com o Michael, que é exatamente sobre isso, não é um espaço dissidente, não é um espaço que quer ocupar o espaço do que já existe hoje, que também foi construído por nós, mas é de fazer essa demarcação que esse espaço foi construído por nós, e o quanto que essas pessoas contribuíram para a história do movimento negro e para a história do movimento LGBT, é um reencontro, inclusive, com as nossas origens, até mesmo dentro de uma perspectiva de um movimento LGBT, então, assim, quando eu estava vendo esse rolê, que parecia que é uma galera muito mais velha que é, uma galera, inclusive, que me ensinou a fazer movimento LGBT, e aí, do nada, estava parecendo todo mundo um adolescente que estava indo na primeira excursão, e eu falei assim, gente, de fato, o nosso Estado errou muito conosco, e eu acho que, no fim das contas, a gente conclui esse processo aqui da audiência, falando que erros vão continuar existindo, mas a gente vai gritar até o final, para que a gente não seja inviabilizado, porque a história desse Estado tem o nosso nome, e, através da Assembleia de Minas Gerais, hoje, nós estamos dizendo, inclusive, para o próprio interior, que nós não vamos aceitar mais que as nossas histórias sejam apagadas. E é isso, gente. Bom, então, é... Oi? Tem a Duda também. Na Assembleia são você, Macaé, Bela Gonçalves, Celina Cintrocel, Federal é a Duda Salabé, e da Câmara Municipal é o Pedro Patruz e o Bruno Federal. Muito bem, agora a lista está completa. Vamos finalizar? Começou a tarde e terminando aqui no início da noite, que foi um momento de celebrar. Então, eu quero... Eu sou mais velha do movimento social, a Ana, eu sou... Eu sou querosa, eu sou mais velha do movimento social, só fazendo isso assim. Sente, passa a palavra. Isso. Macota, quer fazer uma consideração? Você percebeu, não é, Macota? Bom, gente, a gente está aqui falando de resistência, de movimento negro, dos mais velhos do movimento negro na cidade. Então, a gente tem que agradecer a presença do Ogão Wilson Queiroga, que aqui, até onde eu sei, é a pessoa mais velha do movimento negro na cidade. Ele é um dos fundadores do MNU nessa cidade, é também do Partido dos Trabalhadores, fundou também o Partido nessa cidade. Então, a gente tem que agradecer. Nós estamos falando aqui do Ereia, um ancestral. Então, temos que agradecer a presença dele. Queiroga, vamos na Quartessá. Queiroga, quer vir fazer uma rápida saudação aqui com a gente? Vem cá. Vem, Queiroga, vem ficar registrado ali. Não entendi nada que você falou. A tradução que ok, está de boa? Porque todos nós estamos olhando para você, no estado inteiro, no país inteiro, inclusive. Uma saudação, boa noite. Coisa breve, não é? Uma saudação, por favor. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá. É a coisa mais mineira que tem, não é? Por favor. A coisa mais mineira, não é? É igual a Reda. É. Vai fazer a coisa cantando. A gente aceita. Ele é cantor de regra, pioneiro. É uma breve saudação. Está em tempo? Então, boa noite, gente. e a Bia disse que tem que falar, então, vou falar. Eu já falei muito na minha vida. Já tem, assim, mais de 70 anos, então, dá para a gente já ter participado bastante da construção de tudo isso, principalmente da Celos. Ajudamos muito no início, a gente estava em um momento que a gente estava trabalhando muito nesse tipo de transformação, trabalhava dentro do Partido dos Trabalhadores, etc. Então, a Celos, eu tenho meu dedo lá também, sabe, na construção disso aí. e fico muito satisfeito em ver que a coisa concretizou, está levando. E, na época, a Bia, por exemplo, ainda não estava na situação que hoje ela se encontra e ela dá continuidade para tudo que foi começado lá e melhor, porque o sangue novo é bom, não é, gente? Então, eu agradeço também a oportunidade de estar falando aqui para vocês e vamos que vamos. Estamos juntos, estou com vocês, estamos na luta. Muito obrigada. E para, já caminhando aqui para o fechamento, eu vou passar também para o Carlos Mago. Então, gente, só para lembrar que a nossa luta contou com vários simpatizantes na época. Então, a gente tinha o apoio LGBTQIA+, da comunidade, mas a gente contou com muitos apoios e eu queria fazer aqui uma referência, Soraya, da querida companheira Ritinha, da CUT, que é ela que liberava os nossos licenciamentos do início das paradas que partiu essa semana. então é importante registrar como ela nos ajudou. Não lembra, Soraya? Sim, bom. Deixar a nossa homenagem à Ritinha, dizendo Rita presente. Rita, presente! Rita, presente! Rita, presente! Rita, presente! E, homenageando a Ritinha, a gente vai para o nosso encerramento, então. Quero muito agradecer à Rede Afro por ter construído esse momento de forma tão importante de celebração e coletivo. Agradecer a confiança, porque foi por meio do nosso mandato que possibilitamos, que realizamos essa audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos. Agradecer a presidenta e vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos também, deputada Andréa Jesus, deputada Bela Gonçalves. Agradecer os nossos homenageados e homenageadas, Carlos Magno, Eliane Dias, Dalsira, Ferrão, Soraya Menezes, Raquel Almeida, Cristal, Evandro, Macota. Nosso próximo compromisso é sábado, a partir das duas horas da tarde, aqui em Belo Horizonte. Onde é que é a concentração mesmo? É a Praça 7. A gente não tem como errar. Praça 7. É o nosso ponto de encontro das manifestações. E vai ser da primeira parada LGBTQIA+, negra. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos fazer uma foto coletiva, gente? E aí